Pessoal, eu agradeço imensamente a participação de todos e, em especial, a participação do nosso querido Gabriel, que trabalha com a gente nessas pesquisas no GPDA já há algum tempo e que é, acho que, a maior autoridade no assunto no Brasil e que está aqui, gentilmente, generosamente, tratando desse tema tão caro e tão importante no mestrado em Direito da Universidade Federal de Santa Maria. Então, muito obrigada e passo a palavra para o Gabriel. Deixa eu ajeitar aqui meu textinho, que eu vou ter que ler algumas considerações para não ser muito redundante aqui. Pessoal, eu deixo sem microfone para melhorar a... É, caso dê algum lag aqui comigo, vocês me avisem, que daí eu dou um jeito aqui, nem que seja cortando a câmera daí, mas está dando para ouvir tranquilamente, está normal e tal. Porque eu estou testando um microfone aqui, que eu não testo já faz um tempinho. Eu comprei para fazer a minha defesa da minha tese por Skype, que acabou não acontecendo já por causa de toda essa pandemia. Então, pelo menos está aqui sendo utilizado para alguma finalidade boa, a não ser meu próprio castigo pessoal. Então, eu vou começar, então, dizendo que boa tarde para todo mundo, quase início de anoite aqui. Bastante gente online, bom saber que tem bastante gente interessada. Tudo cyberstalker, tudo vieram aqui ver eu sofrer bullying aqui na mão da Nina, do Daniel. Eu agradeço, então, todo mundo que está chegando, quem está participando, quem vai chegar daqui a pouco, me imagino. Eu agradeço mais uma vez o convite da professora Nina, adoro o trabalho dela, do pessoal do GPDA também, pelo interesse, o apoio também do programa de pós-graduação em Direito, da UFSM, que tem sido uma das principais vozes agora na discussão e nos estudos pelos animais não-humanos, que tem tido tanto interesse nessa temática, que é tão vital para nós, e que agora vai precisar ser olhada de uma maneira um pouco distinta com relação a tudo que está acontecendo hoje em dia no planeta. Eu também agradeço também a Caccelli por ter feito o folder prevendo, que foi muito legal, e feito numa correria, então está ótimo. Ok, vou passar para o meu texto, caso você já tenha visto, é um panorama da abordagem abolicionista de Gary Francione ao Câncer Limites. Agora talvez seja um título que tenha ficado meio desatualizado, dado o que eu vou fazer agora de tarde. O que eu vou fazer, então, no decorrer dos próximos minutos, é elencar e rapidamente comentar dois dos quatro aspectos ou elementos centrais da proposta que o Francione desenvolveu no decorrer dessas várias décadas tratando a questão dos animais não-humanos. Então, os quatro elementos-chave da proposta dele são, primeiro, o status dos animais não-humanos enquanto propriedade humana e suas implicações para as relações morais e legais mantidas entre ambos. o segundo é a construção de uma teoria de cunho moral fundamentada exclusivamente na posse da capacidade para a senciência e não em outras características ou habilidades cognitivo-psicológicas específicas. A terceira é a diferença entre uma teoria dos direitos animais não-humanos e as perspectivas bem-estaristas e neo-bem-estaristas que se encontram por aí. E a quarta e última é o desenvolvimento e fomento de uma educação vegana abolicionista não-violenta criativa. Que é o tópico que ele tem se dedicado bastante desde basicamente 2010, 2011 quando ele publicou The Animal Rights Debate junto com Robert Garvey. Todo mundo tem os nomes parecidos. Bale com direito animal e ético animal. Então, uma vez que o nosso tempo aqui vai ser meio curto e a gente já está começando um pouco depois da hora eu não vou tratar de dois desses quatro temas. Eu vou me concentrar apenas nos dois primeiros a condição dos animais não-humanos enquanto propriedade e o valor moral da senciência por eles serem os pilares da abordagem abolicionista do Francione. É preciso que a gente entenda eles bem para que o resto da teoria dele faça sentido. Até porque os outros dois pontos que eu vou deixar de lado nessa fala talvez eu comente um pouco dependendo do avançado tempo um pouco sobre eles que é a questão do benestarismo versus neobestarismo versus direitos dos animais não-humanos e essa questão da educação vegana não-violenta criativa que ele propõe são aplicações práticas daquilo que eu vou comentar aqui nesses dois primeiros tópicos propriedade sem ciência então eu vou deixar isso para depois e vamos ver se der tempo para a gente comentar um pouco sobre eles na sequência até porque especialmente com relação ao último tema eu já tensionei um pouco no início dessa fala quando a gente se uniu aqui que eu tenho interesse pessoal em comentar esse último tópico essa ideia de abordagem abolicionista não-violenta do Francione porque eu mesmo castigo ele na minha tese do doutorado exatamente nesse ponto eu acho que a proposta que ele está defendendo ali ela é inconsistente com a ideia de que animais não-humanos possuem direitos mas eu toco isso aqui no final da fala eu também saliento que todas essas questões se entrecruzam e se mesclam dentro do trabalho do Francione de modo a constituir uma proposta de caráter tanto filosófico quanto jurídico mais ou menos redonda e eu menciono aqui esses dois ângulos filosofia e direito porque eu gostaria de deixar já bastante claro desde o começo da minha fala que ela vai conter algumas críticas mais conhecidas e possivelmente algumas não tão conhecidas contra essa proposta formulada pelo Francione e uma das críticas mais comuns de ser ouvida por aí contra ele é de que o Francione é um jurista e não um filóso e isso é trazido à tona precisamente com o intuito de desqualificar filosoficamente a pesquisa e as ideias do Francione em pleno 2020 ainda se encontram autores e autoras dizendo que o Francione é um jurista e por isso a abordagem que ele defende já seria desde o princípio filosoficamente pobre eu tenho duas coisas para dizer sobre isso primeiro esse tipo de argumento ele é completamente preguiçoso porque não apenas se trata de um adiômen muito mal construído mas ele é igualmente falso o Francione ele é um filósofo por formação ele tem se não me engano a graduação em filosofia mestrado em filosofia pela Universidade de Rochester nos Estados Unidos e mais adiante na carreira dele ele fez um trabalho do jurisdóctor dele no campo do direito então ele é um filósofo por formação e mesmo que ele não fosse um filósofo por formação qual é o ponto aqui? se para desenvolver uma pesquisa de caráter filosófico é necessário que alguém tenha um diploma em filosofia então isso limita muito o tipo de questionamento que a gente vai levantar porque se esse fosse o caso onde é que o Platão conseguiu o diploma de filosofia dele? ninguém vai mais ler a república porque ele não tem diploma ou qualificação do tipo isso no meu ver é completamente insano e preocupante então para aqueles que forem questionar criticar objetar o Francione ou qualquer outro autor critique o trabalho desse indivíduo e não ele enquanto pessoa a menos que realmente a crítica dele enquanto pessoa seja fundamentalmente relevante para algo que ele está fazendo no meu ver essa crítica dele ser jurista não 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 é relevante eu também gostaria de deixar bastante claro que essa minha fala ela é parcialmente baseada em uma resenha crítica que eu publiquei sobre a tradução em português da introdução dos direitos animais seu filho ou cachorro na revista diversas da universidade de São Paulo essa resenha em 2016 na verdade eu publiquei duas resenhas sobre esse livro durante a minha carreira uma em 2016 e uma em 2012 na revista filosofia do direito e intersubjetividade da Univali essa da Univali é um pouco mais longa e ela é uma apresentação da edição original de Introduction então caso alguém tenha interesse em dar uma olhada com mais calma nas objeções que eu vou levantar aqui dá uma procurada nessa minha resenha de 2016 se não encontrar eu posso mandar por e-mail até porque tem tem uma série de críticas lá que eu não vou tratar aqui porque o conteúdo da Introduction difere um pouco da teoria sistemática do Francione como um todo tá esclarecido isso então eu passo pra minha análise do Francione bom nas obras do Francione tá passando um caminhão da Rave que ótimo maravilha em suas obras o Francione comumente descreve duas intuições morais que moldam no seu entender a forma como os humanos percebem e tratam os membros de outras espécies então as duas intuições são primeiro existe uma obrigação moral direta de não causar sofrimento desnecessário a não humanos e segundo em situações da necessidade é possível dar preferência aos interesses humanos em detrimento aos interesses de animais não humanos segundo o Francione essas duas intuições estão históricas e culturalmente conectadas com aquilo que ele chama de princípio do tratamento humanitário o princípio ou perspectiva em questão determina que pelo fato de os animais não humanos poderem sofrer nós temos uma obrigação moral direta de não causar sofrimento desnecessário a eles de acordo com o Francione esse princípio estaria tradicionalmente associado ao trabalho de pensadores utilitaristas começando pelos escritos do Jeremy Benta todo mundo aqui imagino conhece a nota de rodapé em uma introdução aos princípios da moral e da legislação e que o Benta diz não importa se os animais são capazes ou não de pensar o que importa é que são capazes de sofrer o que nem todo mundo conhece de acordo com o Francione é o parágrafo anterior a essa passagem que diz o seguinte eu vou citar aqui ele os animais não humanos não possuem nenhum dos tipos de antecipação prolongada do sofrimento futuro que temos a morte que sofre em nossas mãos é e sempre poderá ser uma mais rápida e isso significa uma menos dolorosa do que aquela que aguardaria por eles no curso inevitável da natureza se os seres mortos fossem todos assim haveria uma boa razão para sofrermos quando os matamos assim como quando são molestados nós seríamos o pior para suas vidas ou seja os não humanos teriam apenas um interesse em não sofrer e não um interesse em continuar vivendo por essa razão nós temos então que nos preocupar apenas com o sofrimento que causamos a ele e se esse sofrimento é necessário ou não se eles morrem isso não é relevante o importante é que eles sejam bem tratados e que não sofram essa é a base essa seria então a base da nossa primeira intuição moral acerca dos não humanos a segunda intuição moral a qual declara que em situações de emergência envolvendo escolhas entre humanos e não humanos nós poderíamos favorecer os membros da nossa espécie essa ideia essa intuição tem uma origem um pouco distinta para o Francione essa intuição nasce da presente condição dos não humanos enquanto propriedade eu vou comentar então sobre essa questão da propriedade daqui um minutinho então vou deixar essa intuição para depois o importante é aqui a gente se perguntar por que em nome de Deus nós deveríamos prestar atenção nessas intuições por que que a gente não deveria se questionar isso é um problema para o Francione porque essas intuições podem muito bem ser o resultado de um pensamento especista o que parece ser o caso a ideia de sofrimento desnecessário ou sofrimento necessário pode ser por exemplo um mero construto social o que é considerado sofrimento aceitável ou necessário em uma cultura pode não ser na outra e o Francione jamais menciona isso nos estudos dele que ao meu ver é questionável o Francione surge com essas duas intuições dizendo que elas fazem parte do nosso pensamento global acerca dos não-humanos mas não se pergunta se nós deveríamos duvidar delas de fato toda a tese da esquizofrenia moral que ele propõe está relacionada a essas intuições o Francione é dentro do que eles chamam de do campo do que eles chamam de meta-ética ele é um intuicionista moral intuicionistas moral acreditam que as nossas intuições deveriam guiar sempre as nossas considerações morais só que tem um problema o intuicionismo moral ele é muito questionável pelo simples fato de que a maioria das nossas intuições são resultado de ideias culturais que são passadas de geração para geração uma pessoa racista por exemplo pode ter uma intuição de que pessoas de outras raças não tenham tanto valor quanto as outras pessoas porque isso foi passado para ela isso não diz nada sobre a relevância moral dessa intuição então é difícil aceitar o intuicionismo que o Francione defende agora a própria ideia da esquizofrenia moral o Francione ressalta que os humanos em sua maioria demonstra uma confusão moral no que concerne os não humanos por um lado humanos geralmente afirmam levar a sério a obrigação de não causar sofrimentos necessários que é causado a animais não humanos aos bilhões por outro lado o montante incomensurável de sofrimento é infligido a bilhões de animais não humanos ou seja por um lado a gente tem a ideia de que a gente não deveria causar sofrimentos necessários aos animais não humanos por outro lado a gente causa sofrimentos necessários aos animais não humanos Francione chama esse comportamento inconsistente de esquizofrenia moral porém essa expressão esquizofrenia moral ela é duramente criticada por pesquisadores da área por exemplo tem-se argumentado que ela é hableísta mas precisamente ela estigmatiza os indivíduos que possuem esquizofrenia ou desordens mentais similares como sendo imorais um dos principais objetores dessa terminologia é o educador norte-americano Anthony J. Nocella ele tem denunciado esse aspecto problemático dos escritos Francione por mais de uma década porém apesar das críticas o Francione continua favorável ao emprego da ideia da esquizofrenia moral na categorização das relações entre humanos e não humanos pior ele nem faz questão de abordar essa objeção algo que ele igualmente faz com outras críticas ele basicamente empurra-los para o lado olha isso aqui não é relevante e deu ele só ouve as críticas que ele pensa serem passíveis de serem respondidas o fato é que qualquer um que já tenha lidado com alguém com esquizofrenia ou por exemplo tem um amigo esquizofrênico sabe que essa patologia não se configura meramente como uma confusão ela se trata de uma percepção completamente distinta da realidade quando você diz que fulano ou ciclano é moralmente esquizofrênico você não apenas está indiretamente apresentando e aplicando a ideia da esquizofrenia de uma maneira falsa mas também eximindo aqueles que desconsideram os não humanos de suas devidas responsabilidades não a senhora não é moralmente esquizofrênica a senhora é especista mesmo isso deveria ser deixado bastante claro a gente deveria dar cada um seu devido nome para quem quiser olhar essa questão mais a fundo na minha dissertação ou mesmo eu analiso uma série de conceitos de especismo e comento sobre o distanciamento que o Francione empregou ao longo dos anos da noção de especismo até acabar optando por favorecer essa ideia da esquizofrenia moral agora a gente tem uma ideia geral do que propulsiona a visão do Francione eu vou tratar da causa da esquizofrenia moral segundo o Francione que é o primeiro ponto da minha fala o status dos não humanos enquanto propriedade humana Francione explica que a causa da esquizofrenia moral humana é a condição de propriedade na qual os não humanos se encontram em distintos contextos jurídico econômico filosófico cultural etc os membros de outras espécies são tomados como simples mercadorias não humanos são coisas que os humanos possuem as quais não tem valor algum exceto aquele atribuído pelos seus donos devido ao seu status de propriedade argumento Francione mesmo os interesses mais básicos dos não humanos por exemplo o interesse em não sofrer ou o interesse em permanecer vivo que ele acredita que os animais não humanos possuem quase sempre são julgados como menos relevantes do que os interesses de seus proprietários como consequência disso os humanos então estão livres para fazer praticamente qualquer coisa com os membros de outras espécies o que inclui ferir e matar centenas de bilhões de animais não humanos todos os anos por razões completamente triviais enquanto os não humanos forem propriedade essa conclusão do Francione as suas experiências e desejos jamais serão levados a sério e as suas vidas serão continuamente consideradas como menos significativas agora embora a crítica a condição da propriedade dos não humanos seja vista como a principal contribuição do Francione ao direito e à ética entre espécie ela igualmente tem sido um dos tópicos mais questionados dos escritos dele por exemplo diversos autores têm enfatizado o fato de que não é evidente que a comodificação o ato de tratar algo ou alguém como mercadoria é inerente à ideia de propriedade ou à noção de posse em outros termos mesmo que os não humanos se encontrem no estado de posse e propriedade humana os seus interesses não podem ser desconsiderados apenas por e ser economicamente vantajoso para os seus donos Cassius Stein Robert Garner David Favre Alastair Cochran existe uma longa lista de autores que tem pontuado no decorrer dos anos que esse lapso na interpretação do Francione da ideia que existe um lapso na ideia da interpretação do Francione e da ideia de propriedade só porque algo é meu não significa que eu posso fazer o que eu bem entender com aquilo ali por exemplo eu posso ir ao mercado e comprar 10 pacotes de cigarro e 20 latinhas de cerveja uma vez que eu tenha adquirido esses produtos eles são meus porém ao contrário do que o Francione sugere eu não posso sair por aí dando cigarro ou cerveja para menores de idade há limites para aquilo que eu posso fazer com a minha propriedade e esses limites não tem nada a ver com o que me beneficia mas sim com aquilo que afeta os outros indivíduos então ao menos em princípio é possível limitar o que poderia ser feito com os animais não humanos mesmo eles continuando na condição de propriedade de seres humanos agora se essa é uma boa crítica ou não ao Francione eu deixo para vocês decidirem mas mais importante ainda tem-se pontuado que a condição de propriedade dos não humanos parece ser uma explicação incompleta para a esquizofrenia moral denunciada pelo Francione vários pesquisadores têm argumentado ao longo dos anos que a linguagem utilizada para se referir aos não humanos possui um papel chave na exclusão e opressão dos membros de outras espécies algo que não é adequadamente contemplado na crítica à propriedade construída pelo Francione então no vídeo que eu gravei para o webconf do Direitos Animais organizado pelo professor Roger Amet do IPA eu comento um pouco sobre isso para quem já assistiu então vocês podem encontrar esse vídeo no canal Direitos Animais e Veganismo no YouTube e a questão da linguagem é tão importante nos escritos Francione ou melhor caso ele não dá atenção suficiente para o problema da linguagem especista que a Joan Duner uma autora que eu menciono nesse livro que é a principal pesquisadora no campo da linguagem especista vai dizer que a introdução aos direitos animais esse livro aqui é o único que está traduzido dele para português ele é se eu não me engano tem outro que também está traduzido que é o coma com inconsciência mas esse aqui em especial ele é completamente tomado de especismos e no livro Speciesism que ela escreve ela tem uma crítica a várias sentenças várias passagens do livro do Francione até no meu no capítulo que eu publiquei na coletânea da Gisele também tem algumas delas que eu menciono e eu critico o Francione também lá agora uma teoria moral baseada exclusivamente na posse da sensiência segundo ponto Francione ele é um sensocentrista se um ser não for sensiente se um ser não for capaz de experienciar sensações ou não estiver fenomenalmente consciente do mundo ao seu redor é difícil de imaginar como tal criatura poderia ser incluída nas nossas considerações morais por outro lado nós sabemos que uma constelação inteira de animais não humanos é senciente eles sentem prazer dor sofrimento deleite etc eles possuem interesses em bem-estar próprio que requerem a nossa atenção moral e isso pro Francione é mais do que o suficiente pra que eles sejam considerados portadores de status moral completo eles seriam então pessoas morais qualquer outra característica listada além da sensiência seria supérflua por isso Francione entra em guerra contra aqueles outros autores que ele chama de defensores da teoria das mentes similares existem diversos pensadores dentro da literatura ética e legal acerca dos não-humanos e sustenta que quanto mais cognitivamente sofisticado for um não-humano mais fácil para esse ser receber um tratamento digno ter a sua pessoalidade reconhecida e os seus interesses devidamente respeitados Stephen Wise talvez seja o principal representante dessa corrente de pensamento só que pro Francione esse tipo de abordagem não apenas seria especista mas totalmente contraproducente porque ela simplesmente reconstrói parâmetros hierárquicos que colocam o ser humano acima de todas as outras espécies na visão dele isso não resolveria nada mas por outro lado se a gente levasse essa ciência não-humana a sério seria muito mais fácil por exemplo construir um caso pela pessoalidade não-humana nas cortes e tribunais do que se a gente se focasse em sofisticação cognitiva como esses outros autores estão dizendo que são os autores dizem basicamente que quanto mais mentalmente similares forem os animais não-humanos da gente mais chance eles têm de serem incluídos nas nossas considerações legais e a gente finalmente colocar eles nos nossos numa condição de pessoas de seres com direitos respeitados só que tem um problema no que o Francione está dizendo o fato é que não é que para esses autores o mundo gira em torno de sofisticação cognitiva o fato é que essa sofisticação cognitiva possui um papel fundamental no equilíbrio dos interesses de seres distintos o Francione exige que nós passemos os interesses dos animais não-humanos pelo crivo da igual consideração de interesses semelhantes que é o princípio da ideia de que quando a gente for fazer uma análise de interesses de seres distintos a gente tem que tomar esses interesses como sendo moralmente relevantes igualmente moralmente relevantes só que ir para o Francione esse princípio ele nos libertaria da nossa suposta esquizofrenia moral porém o que o Francione parece não entender é que o princípio da igual consideração de interesses semelhantes não determina que os interesses por ele são pesados que tenham que ter valor ou força igual mas sim que eles sejam igualmente considerados não é que se a gente for colocar o interesse de um animal não humano o interesse do ser humano na balança do princípio da igual consideração de interesses semelhantes vai dar igual não não é isso o que esses autores estão pontuando é que essa sofisticação cognitiva ela que o Francione está tentando barrar de todos os modos possíveis ela pode muito bem alterar os pesos dessa balança dos interesses tome por exemplo o interesse em continuar vivendo que o Francione diz que os utilitaristas rejeitam ou no caso os utilitaristas negam que os animais não humanos não tão cognitivamente complexos tenham esse interesse na interpretação do Francione um dos aspectos centrais das propostas do Bentham e do Peter Singer é a ideia de que embora os não humanos tenham interesse em não sofrer eles não possuem interesse em permanecer vivos não humanos tenham interesse em não a razão disso então de que eles não tenham interesse em não continuar vivendo é que diferentemente de nós os seres humanos eles não são autoconscientes isso implicaria então que tão logo os não humanos tenham uma vida agradável morrer não causa mal algum a eles como a gente já tinha dito antes o Francione contesta essa conclusão e adota a perspectiva de que todo ser senciente isso é capaz de experienciar sentimentos sensações é autoconsciente e possui interesse em permanência civil que é outra para o pessoal que trabalha com filosofia da mente isso é bastante questionável autoconsciência e senciência não são a mesma coisa e nem senciência e consciência algo que você vê muito aí para fazer um parêntese é o pessoal usando a a declaração de Cambridge como um sinônimo de 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 testificação de que animais não são sencientes não é isso o fato é que eles são conscientes eles têm outro tipo é outro tipo de coisa que está funcionando ali não é o fato de que eles têm sensações é importante a gente ter isso em mente porque a declaração de Cambridge não é tão relevante como muita gente pensa o que a gente precisa na verdade se eu não me engano o Daniel teve envolvido na declaração se eu não me engano foi a declaração de Curitiba que é a declaração que os animais não humanos são sencientes e que isso é moralmente relevante é esse tipo de declaração que é importante aqui a consciência não é tão tão central para a causa dos animais não humanos então poderia-se argumentar contra o Francione de que mesmo que não humanos sencientes demonstrem um interesse em permanecer vivos tal interesse é mais fraco do que o interesse equivalente de humanos cognitivamente funcionais diferentemente de humanos não humanos não possuem uma forte conexão psicológica com si mesmos em tempos distintos por se identificar e investir mais em seu futuro humanos seriam prejudicados com a sua morte mais com a sua morte do que não humanos consequentemente no que tange a moralidade o ato de matar um não humano violaria o seu interesse em permanecer vivo e seria um ato mais grave do que o de matar um não humano vou fazer um esclarecimento aqui para alguns autores contemporâneos especialmente a partir do Derek Parfitt do filósofo ele possui um livro Reasons and Persons que é para quem não leu ele é o livro que talvez seja considerado o livro que fundou a ética aplicada todo mundo que trabalha com ética voltada e prática deveria ler esse livro porque ele é o livro que molda a visão de como são feitos experimentos mentais esse tipo de coisa mas mais importante ele é um livro no qual é dispensado uma enorme atenção para a relevância dessa sofisticação cognitiva especialmente a relevância da nossa continuidade psicológica ou seja para autores como Derek Parfitt e mais recentemente o Jeff McMahon o Jeff McMahon tem um livro não estou com ele aqui em cima é o A Ética no Ato de Matar Problemas às Margens da Vida esse é o livro mais importante que a gente tem em ética animal hoje em dia mais importante do que em português no caso mais importante do que Introdução aos Direitos dos Animais Não Humanos mais importante do que Libertação Animal mais importante do que Jaulas Vazias todo mundo deveria ler esse livro porque ele faz uma análise da proposta do Singer e vai além dela esse autor do Jeff McMahon e ele é um autor muito claro e o Jeff McMahon ele vai fazer o seguinte argumento olha os interesses dos animais não humanos em geral são mais fracos do que os interesses dos seres humanos porque a conexão temporal que eles têm consigo mesmo em tempos distintos é mais fraca que a nossa tome o seguinte exemplo digamos que eu estou escrevendo um livro eu me proponho a escrever um livro ok eu penso nesse projeto eu começo a elaborar aquilo que eu vou escrever eu estou rascunhando as minhas coisas e eu já consigo me ver no futuro daqui sei lá seis meses um ano publicando esse livro os meus pares analisando aquilo que eu vou escrever então existe já uma satisfação que está relacionada a minha conexão do meu eu presente com o meu eu futuro ok então isso fortifica o interesse ou seja o interesse temporalizado o interesse que intercruza várias fases da minha vida e por eu estar psicologicamente conectado comigo mesmo no futuro esse interesse é fortalecido só que supõe que daqui três meses vem alguém me der uma facada e me mate tá o que essa pessoa está fazendo ela está violando esse meu interesse em escrever o meu livro porque ela está ela basicamente cortou fora ela desvalorizou todo o todo o esforço que eu coloquei anteriormente na construção desse livro ou seja interesses são pensados como investimentos aqui eu invisto em certa coisa algo é importante pra mim eu vou atrás daquilo ali e nesse sentido a pessoa desmereceu aquilo ali que era relevante pra mim e desmereceu o meu interesse a satisfação desse meu interesse futuro da satisfação desse meu interesse no futuro ok mas mais importante ainda essa pessoa violou uma série de outros interesses uma constelação de outros interesses que eu também mantenho por exemplo o interesse em manter relações sociais que é uma coisa que perpassa a minha vida inteira que também é comum dos animais não humanos então é importante a gente pensar nessas questões relacionadas aos não humanos levando em conta essa sofisticação cognitiva porque nem todos os animais não humanos conseguem se ver em tempos distintos da mesma forma que nós isso seria um problema para o Francione e o Francione nem toca nisso ele tem uma menção ao Singer tem algumas menções ao Singer em introdução aos direitos animais só que o Francione nunca respondeu por exemplo ao Jeff McMahon e o Jeff McMahon seria um Singer 2.0 aqui ele é o Peter Singer sem as lacunas basicamente tem um autor que vai argumentar que é Peter Singer sem aqueles lápis ele é um Peter Singer melhorado qualificado e o Francione não toca nesses autores que fazem essa análise muito mais severa porque simplesmente ela fulminaria toda a tese dele e aqueles que defendem o Francione deveriam levar a sério esses problemas que a sofisticação cognitiva traz para os animais não humanos também gostaria de dizer aqui antes de finalizar que eu não falei nada sobre a abordagem abolicionista per se a noção de abolição do Francione o Francione ele pode ser responsabilizado por toda essa distinção que tem sido feita entre abolicionismo bem-estarismo e afins e pela ressurreição desse termo abolicionista nos dias de hoje em dia só que obviamente o Francione não é o único abolicionista por aí para aqueles de vocês que já tenham lido e eu sugiro eu acho que talvez esse que seja o melhor livro do Francione que é o Rain Without Thunder The Ideology of the Animal Rights Movement nesse livro o Francione vai fazer a primeira grande análise dele sobre as propostas bem-estaristas neo-bem-estaristas e os direitos animais e no início desse livro tem umas duas páginas que é dedicada à ideia de abolicionismo do Francione que ele basicamente nunca mais retorna nos textos dele depois e nesse livro Francione vai dizer olha a proposta do Tom Regan é abolicionista o próprio Tom Regan se considera um abolicionista só que a minha proposta a proposta do Francione ela é distinta do Regan o que o Regan ele é um abolicionista sistemático o que ele quer ele quer o fim da utilização instrumental sistematizada dos animais não humanos até se vocês lerem os textos do Regan quase todos os textos do Regan tem se eu não me engano tem uma passagemzinha que ele defende que eu não sei se eu vou encontrar ela aqui o que nós queremos é o fim de toda a utilização de animais não humanos em experimentos o que nós queremos é o fim da utilização de animais não humanos na pecuária o que nós queremos é o fim da utilização de animais não humanos a completa abolição do seu uso enquanto na criação em pup meals e afins de animais não humanos ou seja ele está preocupado com esse uso que é insidioso que é sistemático que é tratado dos animais não humanos como sendo algo que em jaulas vazias o Regan fala de uma teia de explorações que a gente vai destruindo certos aspectos dessa teia e eventualmente ela acaba se desmaterializando por completo o Francione não é um abolicionista nesse sentido ele é um abolicionista total qualquer uso dos animais não humanos seja sistemático ou não ele é moralmente inaceitável ou seja aquela história de ah se eu tivesse uma galinha no pátio da minha casa que fosse tão bem tratada e eu não matasse ela teria algum problema sim teria algum problema porque ela é a tua propriedade cara então não tem como tu pegar e me dizer que ah eu não estou explorando ela ela é tua por definição tu já está desconsiderando os interesses dos animais não humanos pelo simples fato de tu considerar algo teu ok então o Francione está preocupado com esse tipo de questão e existe também um outro tipo de abolicionismo que é o abolicionismo da John Donner que eu acho talvez o mais interessante e obviamente o menos pesquisado eu não sei acho que fora o Leon Dennis e a professora Sônia ninguém mais falou sobre a John Donner por aqui e mesmo o que eles falaram é muito pontual e a John Donner tem talvez um dos melhores livros sobre em ética interespécie por aí assim no mercado desde o livro Espicisismo foi publicado em 2000 e 2000 2001 e ele continua sendo uma obra excelente porque a John Donner ela é uma abolicionista total só que diferentemente do Francione ela não defende que os animais não humanos tenham só um direito que para o Francione é o direito de não ser tratado como propriedade a John Donner defende que animais não humanos tenham vários direitos e um direito que eles têm é o direito de terem propriedade porque se os animais não humanos não forem tratados como proprietários de algo por exemplo proprietários de terra em qualquer disputa em que a gente tiver que escolher entre ah eu vou desmatar aquela floresta os animais vão perder porque aquela terra não é deles vários autores agora recentemente tem trazido essa questão à tona dos animais não humanos enquanto proprietários enquanto criadores de acordo porque os animais não humanos a sua dona Donaldson e o Wilkin Licka em Zoópolis eles vão tratar um pouco dessa questão do contrato mantido entre os animais não humanos e para alguns autores tu pode manter contratos por exemplo animais não humanos mantém contratos próprio urinar em um poste aquele poste ali é do cachorro tal então é mantido uma relação ali então existe algo algo que a gente deveria respeitar naquele comportamento deles que diz alguma coisa sobre aquilo ali é meu cara então presta atenção e poderiam ser construídos direitos a partir disso Francione nega Francione nem pensa nessa questão agora talvez as duas principais a principal obra dessa temática é Animal Property Rights se eu não me engano do John Hadler que é um autor que eu talvez seja um dos principais autores da minha tese porque ele é um autor que trabalha foi o autor que mais avançou a questão da legítima defesa em provas animais não humanos ele tem um dos melhores textos sobre essa temática e para quem tem interesse em pensar mais aprofundado mais aprofundadamente esses interesses esses direitos que são historicamente marginalizados com relação aos animais não humanos deveria ler esse tipo de pesquisa porque elas são o que é mais avançado hoje em dia em termos do em termos de ética entre espécie até em direito não humano ok e para finalizar eu comentei que eu ia fazer uma pequena menção a minha tese minha tese de doutorado sobre a qual eu já falei eu falei poucas vezes sobre ela publicamente porque por ela ser bem controversa eu não quero falar bobagem então na minha tese eu defendo que animais não humanos tem um direito a legítima defesa não é que a gente poderia estender um direito é o folder a forma como eu frisei a pesquisa que eu estou fazendo no folder para o evento não é correta não é que a gente pode estender o direito a legítima defesa para os animais não humanos mas sim que os animais não humanos tem o direito a legítima defesa porque o direito a legítima defesa ele é um direito de segunda ordem ou seja ele é um direito a proteção de direitos e o direito a não ser tratado como propriedade que o Francione defende sozinho ele não diz muita coisa porque do que adianta você ter um direito a não ser tratado como propriedade mas não poder proteger aquele direito da maneira que for necessária para que alguém não te torne propriedade no momento que alguém desconsidera o teu interesse e tu não puder utilizar dos meios necessários e proporcionais para defender esse teu direito então esse direito não vale nada e isso tem sido ao meu ver um dos maiores problemas na análise jurídico-filosófica dos direitos dos animais não humanos que a gente não leva a sério as consequências dos direitos em questão como assim que os animais não humanos tem direitos mas a gente não pode proteger eles da maneira que um direito de um ser humano seria protegido para mim isso é um problema não só óbvio mas vital que a gente deveria estar abordando hoje em dia eu espero que a minha tese eventualmente quando eu terminar esse doutorado maldito seja relevante para quem se interesse para esse tipo de aplicação dos direitos dos não humanos que tem sido ignorada por esses autores o Francione ele defende uma abordagem não violenta mas ele não ele não dá argumentos a por que a gente deveria ser não violento o Francione na verdade até menciona que ele acredita que exista um direito a legítima defesa mas ele nunca menciona se ele é aplicável a animais não humanos ou não o que pra mim é ridículo assim ele deveria ele não é consistente com algumas coisas que ele diz mas agora eu já estou começando a culminar desnecessariamente essa basicamente foi a minha fala eu estou aberto para qualquer qualquer perguntas eu estou aqui basicamente desempregado e livre para falar por quanto tempo vocês quiserem sobre esse tema se alguma coisa não ficou clara ou se existe alguma questão relacionada a esse assunto ou qualquer outro assunto acerca dos animais não humanos obrigado nós que agradecemos a tua excelente fala foi sempre esclarecedor a gente sempre aprende muito eu acho que eu sou admiradora número um do Gabriel eu admiro eu admiro o talento nato que ele tem como pesquisador a inteligência acima acima de acima de todas as pessoas que eu conheço eu acho é o Gabriel tão fã que eu sou do Gabriel e passo a palavra para quem queira a partir desse momento fazer alguma consideração eu acho que todos ouviram para mim ficou perfeita a fala do Gabriel acho que todos conseguiram ouvir também vou desligar aqui meu microfone é caso alguma coisa não tenha ficado claro eu posso voltar naquele ponto e refazer se for o caso então eu queria aproveitar Gabriel um dos temas claro óbvio quando a gente começa a estudar o direito animal uma das coisas a base como você falou é a questão da sentença e aí eu vejo assim que existe uma confusão os autores escrevem e tem várias definições isso que você falou da confusão de autoconsciência da sentença da declaração de Cambridge e isso às vezes você não sai qual seria a melhor definição então para a sentença para a gente conseguir seguir a partir daquilo porque senão realmente fica bem confuso tem a noção da essência na literatura filóquica agora o Gabriel antes de tu continuar a responder a dúvida da Lesca ali a minha dúvida também entra nisso então peço permissão para falar rapidinho aqui por favor eu também fiquei um pouco confusa a respeito dessa questão e eu lembrei de uma conversa que eu tive com a professora Sônia Sônia Felipe e ela falou que ela que analisando alguns documentos a respeito do que o pessoal estava falando sobre a sentença eu não sei se foi algum ponto que tu encontrou também mas ela disse que o pessoal não estava traduzindo a palavra sem ciência corretamente alguns falavam que consciência mas na hora da tradução vinha sem ciência na questão de sentidos eu não sei se foi isso também que tu acabou encontrando eu não me recordo agora porque eu não estou com a minha anotação aqui está na minha outra casa mas eu lembro de alguns documentos que ela falou principalmente o pessoal quando estava traduzindo do inglês para o espanhol eu coloco aí se tu pudesse ficar mais ali como a Lesca falou seria ótimo esse é um ótimo ponto Amanda eu acho que realmente um dos problemas que a gente tem na nossa área é que a gente tem poucas traduções e às vezes de vez em quando sai tradução da tradução e para quem trabalha com filosofias a gente tem horror a tradução de tradução porque muito você perde ali no meio e eu não duvido que isso seja uma realidade de que certos conceitos chaves desses autores a ideia de traduzir sem ciência para consciência autoconsciência para alguma outra coisa pode ter gerado essas confusões então eu sou muito a favor da gente retornar sempre ao texto básico ou original mas infelizmente nem todo mundo fala inglês ou espanhol às vezes tem muito texto bom em alemão italiano que eu não falo em alemão eu leio um pouco de italiano mas a gente não tem como entrar em não tem como analisar esse material a gente acaba pegando uma tradução que não é tão bem feita eu já trabalhei com tradução e é uma coisa complicada de se fazer exige exige um trabalho ele exige que a pessoa que esteja traduzindo o texto seja seja da área ou pelo menos sem um bom conhecimento daquilo ali daquele assunto porque senão acabam surgindo essas aberrações assim na linguística que que acabam atrapalhando a vida de quem vai usar esse texto mais adiante então eu não realmente eu não duvido que tenha vários problemas na em algumas traduções com relação a esse termo agora respondendo a pergunta a pergunta da Lesca na literatura filosófica existem basicamente duas interpretações do que vem a ser a senciência que eles chamam de interpretação estrita ou interpretação ampla maioria da gente que conhece a interpretação estrita que é a senciência enquanto a capacidade de experienciar sensações mais especificamente prazer e dor essa é só pegar o texto ali do Peter Singer que ele vê ali que o Peter Singer não sensiência é prazer e dor bom vários autores eles tem problema com essa definição de sensiência porque ela não não é não é só aquilo ali sensiência é uma experiência muito mais complexa e quanto e quanto a 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 psicológicos envolvidos naquelas experiências ali não é o suficiente tem alguns autores eles adicionam sofrimento deleite prazer por aí vai e tal mas também não é o suficiente tem alguma outra coisa mais ali que está relacionada a ser senciente tem um texto muito famoso do Thomas Nagel se não me engano que é o que como é ser um o que é ser um o que é ser um como é ser um morcego é um texto central na história da filosofia muito conhecido que o Nagel vai falar basicamente que olha eu não sei exatamente o que é ser um morcego mas tem algo ali naquela criatura uma espécie de consciência ali que é relacionável comigo existe algo que é como estar existir ali que talvez eu e ele nós ambos experienciamos e o mesmo vale pra sem ciência daí tem vários autores que eles vão defender que a sem ciência além de ser essa experiência de prazer sofrimento dor etc ela é uma consciência fenomenal tu tem consciência dos fenômenos que te afetam ela vai muito além daquilo aí simplesmente corpóreo ou mental ela é muito mais ampla daí vários autores contemporâneos eles mesclam as duas coisas e dizem olha a gente tem uma ideia do que que seja essa sem ciência não é muito fácil categorizar ela é complicado até a própria noção por exemplo de consciência o Colin McGinn que é um autor que eu mencionei na na minha fala pro IPA ele defende a ideia de novo misterianismo pra tratar da consciência que a gente nunca vai entender exatamente o que que é a consciência da onde sai aquilo ali pra que que serve tal e talvez a mesma coisa possa ser valer pra sem ciência a gente talvez nunca vai entender exatamente o que que seja sem ciência mas existe algo em ser sem ciência que todos os seres que são sem ciência se partilham então a maioria da da das análises mais das análises contemporâneas de sem ciência estão mesclando esses dois esses dois elementos sem ciência enquanto experiência de 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 sensações e experiência de fenômenos não sei se eu respondi outra pergunta tem na verdade tem tem o se eu não me engano é o nome The Journal of Sentience or Sentient Journal que é um é um periódico aberto dedicado especificamente pra a estudos relacionados a sem ciência de animais não humanos tudo que está sendo publicado atualmente sobre ah descobriram que crustáceos de tal tipo sentendor ah hoje tem novo estudo provando que tal espécie de 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 aranha é capaz de sentir prazer e por aí vai tá lá nesse jornal é um jornal com artigos bem curtinhos eu uso eu uso eles direto no no naquilo que eu escrevo acho que todo mundo deveria ter ter dar uma pesquisada nesse texto nesse nessa revista porque ela talvez seja a nossa melhor ferramenta em prol de uma análise etológica dos animais não humanos tem muito estudo lá sobre comportamento não humano que é colocado de uma maneira muito concisa muito clara que vai ajudar todo mundo que trabalha com essa questão então quem quem puder procure se não ficou claro o título aqui eu procuro ali e passo pra vocês mas se eu não me engano é ah journal of sentience ah especificamente sobre essas questões voltadas ao a como os animais não humanos se comportam e o que eles sentem mais alguém eu tenho eu tenho Tad tá me ouvindo? tô, tô ouvindo Miriam vai, vai, vai em frente tá boa noite obrigada pela apresentação ah tem uma pergunta assim ó só pra eu ter que contextualizar que talvez possa parecer um pouco assim porque eu e a Andressa a gente faz a cadeira aqui no mestrado e embora eu tenha cursado a faculdade na universidade na UFSM eu não tinha feito essa cadeira direito animal como era optativo eu acabei não fazendo e então pra nós é quase assim algo novo algumas coisas que estão sendo apresentadas então a gente então a gente leu na primeira vez da libertação animal agora a gente tá trabalhando as aulas vazias e a gente leu a tua dissertação sobre o Francione e aí a minha pergunta é assim por que que tu acabou escolhendo iniciar os teus estudos com ele o que que mais diferenciou embora no primeiro capítulo eu li que tu define assim alguns conceitos e diz que principalmente é por causa da propriedade né quando ele que se difere dos outros mas eu queria saber quando foi que tu decidiu que tu ia escolher ele porque algo que eu tô tentando entender entre eles são as diferenças de como cada um enfrenta e outra pergunta que eu tenho é sobre quando tu falou que a consciência não é tão importante eu não sei se eu não entendi muito bem quando tu falou mas eu acho que foi algo assim que eu achei que é importante mas eu não entendi muito bem por que que ela não é obrigada tá não obrigada pelas perguntas por que do Francione bom basicamente a minha história com ética entre espécies ela é muito bizarra porque quando eu entrei na faculdade de filosofia eu entrei porque era a coisa mais perto da psicologia que tinha queria fazer psicologia não tinha psicologia vou pra uma coisa que seja que soe de uma maneira parecida que rime eu fui pra filosofia e na filosofia na minha primeira aula de lógica o meu professor Frank que tá ali na UFSM o professor falou que na época o peixe o finado peixe que era um dos métodos de entrar na UFSM tinha caído uma pergunta sobre o Peter Singer não faz dele quem se ensinou e o Peter Singer o professor Frank comentou aqui o Peter Singer defende que é imoral consumir animais não humanos eu pensei sobre isso daí eu tava me decidindo sobre o que que eu ia trabalhar porque eventualmente se for ficar na filosofia por exemplo você sempre tem que escolher o que o que fazer assim tipo qual tema tu vai pesquisar e é bom decidir mais ou menos desde o começo pra não ser um sofrimento nos últimos semestres escrever monografia e aconteceu que eu revisitando uns textos eu tava dando uma olhada eu achei uma revista da se eu não me engano era da época ou da isto é e tinha uma uma entrevista com o Peter Singer isso mais ou menos uns 4, 5 meses depois do professor Frank ter levantado essa questão e era uma entrevista dizendo que é imoral consumir animais não humanos por causa disso disso e disso e pra mim soa tão claro assim tão incontestável que naquele momento tipo ok eu não posso seguir consumindo produtos animais não humanos ou melhor eu não podia seguir consumindo carne que era o ponto do Peter Singer daí naquela época eu parei de consumir carne e isso foi em 2007 por mais ou menos um ano eu fui ovolacto vegetariano e tal mas as por um ano as perguntas que tipo que eu recebia meio que foram se empilhando assim tá mas porque só carne porque não leite porque não ovos e tal e e eu achava que não carne é o maior problema e daí eventualmente eu encontrei uma passagem mencionando o Francione assim e daí tem um autor que é o Gero Francione que ele vai defender que o consumo de produtos de origem animal todos os produtos de origem animal é inaceitável ele apresentava os argumentos eu fui procurar eu vi os argumentos ok tem uma coisa muito mais um argumento muito mais forte aqui do que esse saldo singer de vamos só parar de comer a carne e tal e a forma como o Francione apresentava era tão clara e tão evidente que pra mim não 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 tinha não tinha não tinha outra saída senão me tô navegando então abandonei tudo que existia depois do de origem animal e a partir dali eu ok eu já tinha eu já tinha trabalhado com o Peter Singer com o Jeremy Benton com o John Strunt Mill vários autoristas e eu não tava satisfeito com a abordagem filosófica deles eu achava interessante resolver alguns problemas mas não era o suficiente pra resolver os problemas dos animais não humanos e a partir dali eu me movimentei pro lado dos direitos comecei a tratar do Francione daí na verdade na minha carreira acadêmica ela é bem ela é bem inusitada porque eu começo como um utilitarista eu defendo que o que importa são as consequências dos nossos atos eu me movimento pra uma visão de direitos enquanto direitos inalienáveis que nenhum direito é pode ser violado que acabou sendo que é a visão do Francione que é a visão do Immanuel Kant e no meu doutorado eu 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 comecei a adotar uma visão híbrida que existem certos direitos que tu pode violar em defesa do maior do bem comum e tal e no meu doutorado acabei me afastando do Francione porque eu achei que as respostas que ele dava pra vários problemas eram muito fracas por exemplo toda essa questão da análise dele sobre a sofisticação cognitiva eu acho muito fraca ele poderia ter entrado em discussão direta com esses outros autores e ele não ele não faz isso e pra mim isso é muito preocupante mas o Francione foi a minha porta de entrada porque ele conseguiu juntar tudo ao mesmo tempo ele trabalhou com os itineristas trabalhou com direito direitos animais e isso de uma maneira aplicada então foi o que me chamou a atenção nele foi essa essa junção das duas coisas dos três autores que o pessoal mais conhece que é o Francione o Tom Regan e o Peter Singer dos três que o menos que menos me chamou a atenção foi o Tom Regan porque ele sempre escreveu de uma maneira muito enrolada principalmente porque o Tom Regan é um kantiano e por causa que a tese dele ela é várias outras vão dizer que ela é estabelecida em areia a tese de que animais não humanos tem tem valor inato tal então a dignidade dos animais não humanos então eu acabei gravitando em direção ao Francione mas no decorrer do tempo acabei minha própria perspectiva acabou surgindo de vários outros autores destinos com relação à questão da consciência a consciência eu digo que ela não é tão importante ela tem ela é importante mas ela não é tão importante porque hoje em dia você encontra bastante debate especialmente no campo da filosofia da mente sobre a possibilidade de consciência virtual de robôs com consciência de computadores se tornarem autoconscientes e tal e para vários autores vão dizer que olha até a gente pode até pode criar um animal desculpa um computador autoconsciente ou uma máquina que demonstra algum tipo de consciência mas isso não necessariamente implique em sem ciência daí pode ter um computador que seja capaz de pensar sobre a realidade dele colocar certas dúvidas sobre o mundo mas isso não significa que ele vai experienciar o mundo da mesma forma que nós experienciamos daí nesse nesse reino a consciência ela fica em segundo plano ainda assim ela é importante obviamente porque se um ser não for consciente dificilmente ele vai se um ser não for consciente ele também não vai ser senciente porque uma uma coisa pressupõe a outra nesse caso e até tem alguns autores tem um um autor em específico que ele realmente está preocupado com a questão até mesmo da possibilidade de surgimento de senciência em computadores que é o Brian Tomazisky se eu não me engano não abri e esse autor ele vai argumentar que e agora a gente já vai para um reino completamente ficção científica que é cada vez cada ano surgem computadores cada vez mais complexos da mesma forma surgem jogos de videogames mais complexos e e as respostas que esses jogos estão dando elas tem algo ali por trás que tenta imitar as capacidades humanas então talvez eventualmente chegue o ponto em que personagens de 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 sei lá de de RPG online e tal eles começam a sofrer por causa das decisões que tu toma no decorrer do jogo e tão complexa que é a a tecnologia que a gente está utilizando para criar esses seres então isso já gera um novo reino de 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 pesquisa que é sobre os direitos de 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 seres virtuais baseado numa possível sem ciência mas vai muito além do reino dos animais não 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 mais alguém Oi Gabriel tudo bom eu junto com tudo bem junto com a Miriam a gente está fazendo a disciplina da Nina no mestrado né bombardeando ela como eu digo porque eu acho que eu passo bombardeando a Nina durante a aula sobre pessoal só para vocês entenderem a minha disciplina começou bem depois né essa é a segunda acho que a terceira aula né porque eu fico ouvindo assim ah mas vocês estão vocês viram tão poucos autores é porque a gente está recém começando na verdade a disciplina e semana passada a gente estava discutindo Singer né a obra do Singer e ao ler a tua dissertação tem aquele ponto que tu fala do fomento da educação vegana abolicionista e não violenta e criativa eu queria que tu falasse um pouquinho disso sobre essa perspectiva porque isso era uma coisa que eu conversava bastante com a Nina na aula e com a Miriam semana passada pelos impactos de como criar né de como a gente conseguir inserir essa educação vegana dentro por exemplo nessa perspectiva jurista do direito jurista e a questão da organização estatal porque daí teríamos que ter políticas né que acabassem por melhorar a questão da alimentação na educação básica porque vindo dessa educação básica em diante e a gente sabe que isso é muito precário no nosso país e que os legisladores não tem muito interesse nessas questões ambientais né dentro aí a minha perspectiva de visão seria trabalharmos isso juntamente com a filosofia essas vertentes que tem na filosofia na educação ambiental não sei se tu tem algum conhecimento mais aprofundado dentro dessa dessa área mas aqui eu vejo que um caminho seria a questão da educação ambiental né e tem a dissertação da Camila que foi orientando a da Nina que fala que talvez que trabalha a questão dos partidos políticos né mais voltados para essa questão dos animais que eu penso também ainda não tive acesso à dissertação da Camila mas estou bem curiosa para ver isso até porque a gente nesse momento no país está com conflito esquerda direita e democracia cada vez mais oscilante né como que seria a concepção desses partidos mas eu queria que tu falasse um pouquinho disso dessa questão da educação vegano-abolicionista não violenta e criativa que tu traz ali por essa perspectiva da educação ambiental que é uma área que eu também estudo e que eu vejo que seria através disso que a gente começaria a caminhar claro que há longos passos né não seria uma coisa que começaria hoje e daqui a 5, 6 anos estaria plena não é um longo caminho mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho se tu pudesse sobre isso Obrigado pela pergunta Andressa pois é a questão da educação vegano-abolicionista não violenta criativa do Francione para mim ao meu ver ela é o tópico mais novo que o Francione tem que trazer nos escritos dele e eu acho que é não só o mais subjetivo mas também o mais frágil deles porque o Francione numa tentativa de simplificar demais tudo que ele tem vem dizendo ultimamente ele deixa ele deixa vários esses termos abertos assim por exemplo a ideia da educação vegana pegar por exemplo o livro dele como é com consciência ou Jason e mais abordagem abolicionista que ele escreveu com a Ana Sharp na parceira dele vai ver que o que o Francione faz é simplesmente copiar e colar vários argumentos super famosos que tem por aí por que a gente não deveria comer carne por que a gente não deveria tomar leite o que acontece e tal danos ambientais e tal a educação vegana dele é mais como uma espécie de de persuasão a partir do que a gente já sabe e tu utiliza os meios online assim daí tu usa folders pampletos cria podcasts para discutir essa questão e por aí vai só que o problema é o seguinte o problema está na definição do Francione de veganismo e isso tem sido algo que foi a primeira grande rixa que eu tive direto com o Francione que foi que as nossas concepções de veganismo não batem o Francione defende não sei se vocês já viram aquela foto de 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 um gorila dizendo que ah eu não como carne me pergunta de onde de onde eu tiro a minha proteína eu sou vegano e tal daí o Francione postou essa foto e eu disse bá professor eu não sei se é o caso desse animal não humano ser vegano porque veganismo parece algo que vai muito além de uma mera uma mera adesão a não consumir produtos de animais não humanos de 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 não comer carne afins mas sim uma um princípio de justiça ou seja é uma é uma aplicação prática da 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 ideia de que animais não humanos tem valor moral e tu vive de acordo com esse valor moral só que como vai ser o caso de como que animais não humanos vão ter esse tipo de percepção se eles não entendem o que exatamente significa exploração animal não humana como um todo então é difícil pensar que o gorila vai ser vegano porque se o gorila for vegano nesses termos de se o veganismo for simplesmente não consumir produtos de origem animal isso gera um problema gravíssimo para todo mundo que é vegano porque porque todo mundo quando for dormir se torna automaticamente vegano porque porque não está consumindo produtos de origem animal e isso me parece uma visão bem fraca do que que é ser vegano vegano é alguém que aceita que a exploração dos animais não humanos é algo aceitável e vive de acordo com aquilo ali que eu não vou consumir produtos de origem animal e tal do decorrer dessa minha existência não é uma coisa puramente temporal assim de ah eu não consumo isso aqui isso aqui isso aqui e o francione está aderido a essa visão de vegetarianismo como algo bem uma dieta e e se for só uma dieta então a gente tem que levar a sério essa ideia de que ah eu sou vegano por causa eu sou vegano porque o meu personal trainer diz que é melhor pra mim então não não é não é esse o caso vegano vai ser vegano vai muito além disso pode ser vegetariano as pessoas tem razões distintas de serem vegetarianas mas ser vegano envolve algo muito distinto e isso eu já comprei bastante briga porque por causa que essa interpretação de veganismo implica uma compreensão de diversos fenômenos envolvendo os animais não humanos a ideia por exemplo de que crianças seriam veganas pra mim não faz sentido porque se uma criança pudesse ser vegana numa concepção de que a criança entender que a exploração não é humana é errada então por que não aceitar que uma criança também poderia ser uma taylorista uma fordista e afins eu até recebi esses dias ali um livro bebês veganos eu fiquei horrorizado com as coisas que eu li naquele livro porque é uma marginalização sem fim do que que vem a ser o veganismo é algo muito mais sério e sempre quando alguém enfraquece esses termos eu sou muito eu sou muito a favor de no momento em que um termo não mais aparenta ter utilidade ou ficou tão defasado que não é mais aquilo ali a ideia original a gente precisa mudar vamos procurar o termo eu acho que o mesmo está acontecendo com o termo vegano agora tem muito debate eu sou vegano ético eu sou vegano por razões de saúde não é isso o veganismo é algo ético por definição então a gente deveria ir por essa direção e o Francione não vai por isso ele utiliza qualquer argumento que tiver disponível para dizer seja vegetariano seja vegano então para construir uma educação vegana abolicionista não violenta ele utiliza o que ele tem em mãos mas o que ele tem em mãos não são necessariamente os melhores argumentos eu pessoalmente eu tenho uma proposta diferente que eu até eu estou montando um segundo vídeo para enviar para o Rogério no qual eu vou falar sobre um projeto que eu nunca consegui lançar que é o chamado Mosaico Vegano Mosaico Vegano ele é uma ideia que eu desenvolvi em 2009 que é o bom nunca sendo lançado que a ideia é de criar um site em que pessoas a ideia era ser um site global mas dificilmente vai acontecer então vai ser um site regional um site nacional em que pessoas distintas possam apresentar as razões pelas quais elas se tornaram veganas ou pelas quais elas se preocupam com os animais não humanos e a partir daí tu pode fazer uma análise regional e cultural de porque que as pessoas se tornaram veganas daquela região ali há tantas pessoas em Vale Vêneto se tornaram veganas por causa disso e disso e disso então a gente pode entender melhor quais argumentos funcionam lá porque uma coisa que me me choca ainda é que tem muita gente que usa argumento lá de fora que que é importado lá de fora pra cá que claramente não vai funcionar por exemplo o argumento da abolição da escravidão esse argumento nunca só funcionou uma vez pra mim utilizar esse argumento de que fazer essa espécie de comparação entre as duas coisas de que existe uma relação direta entre diferentes tipos de exploração e esse argumento só funcionou quando eu falei com uma menina uma colega minha do doutorado que ela é americana e nos Estados Unidos a abolição é considerada a maior mancha histórica daquele país e no momento que alguém diz olha o que está fazendo com os animais não humanos é similar aquilo que os 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 escravizadores faziam com os escravizados ou tem uma relação direta está sendo igualmente tão igualmente imoral quanto eles e pra aquilo lá foi chocante pra ela porque eles não querem ser considerados escravizadores pra eles é errado escravidão e ela acabou se tornando vegetariana com aquilo ali esse tipo de argumento nunca funcionou aqui porque a abolição da escravidão brasileira não foi abolida por razões morais como aconteceu lá em cima que teve toda uma guerra uma guerra civil de olha os negros são seres humanos nos olhos de Deus escravizar eles é algo completamente moral não aqui ela foi abolida através do tratado de Aberdeen nós fomos o último país na América Latina a abolir a escravidão porque o pessoal lá de fora disse olha se vocês seguirem com a escravidão aí vocês vão perder dinheiro então parem com isso não foi uma questão moral obviamente a gente teve precisa de Isabel teve vários José Bonifácio vários abolicionistas mas não foi por razões éticas foi por razões econômicas e por isso comparações com a escravidão aqui no Brasil nunca vão funcionar argumentos baseados na relação a abolição aqui a abolição da escravidão aqui nunca vão funcionar porque não é a nossa realidade eu imaginei por um tempo que talvez a ditadura fosse a maior mancha na história do Brasil só que considerando o número de gente o número de pessoas por aí que nega que o regime militar foi tão horrível quanto ele foi é preocupante o que a gente pode utilizar como mancha histórica para fazer essa comparação com a situação dos animais não humanos então o que a gente precisa para criar essa educação vegana abolicionista não violenta é descobrir quais argumentos funcionam para quem e voltar isso diretamente para o veganismo não meramente para o vegetarianismo e com relação à educação ambiental também a questão é tem vários argumentos que vão em direção ao vegetarianismo que passam pela uma preocupação ambiental agora com relação ao veganismo eu já não tenho tanta certeza daí tem que tem que ser feito um estudo mais direcionado ali para entender Oi Débora como é que está chegou a Débora ali a Débora trabalha também com sociologia e antropologia voltada dos animais não humanos e aí Débora só um segundinho para eu fechar a janela aqui do meu quarto que está entrando um mosquito aqui e eu não quero fazer nada que seja imoral já retorno ok voltada bom deixa eu ver eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta Andressa tem mais algum ponto ali eu tentei acabei meio que enrolando ali conseguiu sim eu queria saber já que tu pesquisa tanto na área como que tu veria a construção de legislações abordando essa questão abolicionista no Brasil já que o direito animal está sendo tão debatido mas a gente ainda tem querendo ou não algumas resistências no meio legislativo onde a gente está vendo o movimento mais no judiciário como tu vê uma possibilidade dentro da tua área de pesquisa de um maior aprimoramento em questões de construção com todo o pessoal por exemplo tu e demais pesquisadores se tu já chegou por exemplo a ser chamado para conversar com alguém do âmbito político ou não sobre a importância dessa questão porque tu fala muito da sensiência é uma coisa que semana passada eu estava perguntando para a Nina a gente sabe que vai ter que ser analisado bem a questão do comportamento animal e isso vai gerar o debruçar de muitas áreas de pessoas das mais diversas áreas para a gente construir dentro da questão do direito animal ainda que eu vejo que tem muita resistência até porque dentro do direito ambiental tem pessoas que acreditam que o direito dos animais estaria dentro do direito ambiental eu pesquiso o direito ambiental e eu digo para a Nina eu já vejo que o direito dos animais está para além tem um momento que ele vai ter que caminhar sozinho e romper com o direito ambiental eu até estou escrevendo eu estou escrevendo um artigo que o Daniel me passou para uma 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 coletânea sobre essa temática relacionada exatamente a a por que que são coisas separadas no caso da filosofia tu tem a ética entre espécies tu tem a ética voltada para o meio ambiente elas não necessariamente se tocam por quê? porque o meio ambiente não é senciente então a preocupação que a gente tem com relação ao meio ambiente ela é instrumental ela tem relevância para os seres sencientes obviamente tem autores que são que defendem uma proposta biocêntrica em que toda vida importa e eu trabalhei com um dos principais autores da área que é o Andrew Woodhull foi o filósofo com quem eu publiquei vários livros lá fora e organizei conferências e o Andrew Woodhull ele é um biocentrista e mesmo ele tem bastante dificuldade de pegar e fazer um argumento por exemplo com relação aos direitos das bactérias porque eles são seres vivos seres vivos e tal então como é que tu faz esse sopesamento de interesses que são radicalmente distintos então essa questão do meio ambiente ela é muito espinhosa porque a gente tem que eu não vejo outra maneira de pensar o ambiente se não for de uma maneira indierta não for uma uma maneira instrumental com relação a primeira parte da tua pergunta com relação às possibilidades jurídicas de uma educação vegana uma das preocupações mais comuns na ética é tem como forçar alguém a ser ético tipo o direito pode ter dizer olha não mata tal pessoa porque é errado mas isso não é o suficiente de não pensar que seria justificado matar aquela pessoa ou eu tive vários encontros isso é uma coisa que eu vejo só aqui no Brasil nunca vi isso lá fora tem pessoas dizendo olha eu só não sou vegetariano porque o governo não me força a ser vegetariano se o governo me forçasse eu ia ser que é uma coisa obscena de se ouvir por aí só se preocupar com os outros se alguém forçar a se preocupar com os outros eu não vejo isso funcionando em defesa dos animais não humanos de uma maneira efetiva porque a nossa preocupação com relação aos membros de outras espécies ela exige uma mudança comportamental ela exige uma troca de paradigma pessoal e cultural porque existem exemplos históricos que já nos já nos encaminham para o que aconteceria se a gente simplesmente pegasse e se disse olha ninguém agora vai poder consumir carne no Brasil ou consumir nenhum produto de origem animal o que que ia acontecer nunca ia ser consumir tanta carne no Brasil por quê? porque ia ser criado um mercado ilegal da carne de produtos de origem animal como aconteceu na década de 30 nos Estados Unidos quando o álcool foi abolido nunca se tomou tanto álcool lá nunca se bebeu tanto nunca se consumiu tanto álcool porque um grupo de feministas católicas elas sugeriam que olha consumir isso consumir álcool é imoral a gente não pode mais fazer isso elas passaram uma lei que proibiu o consumo de álcool e ao mesmo tempo você consumiu horrores de álcool e na verdade isso deu origem até a máfia lá nos Estados Unidos foi historicamente problemático tanto que eles aboliram depois essa prática então é difícil dever alguma legislação que nos force a gente a nos preocupar com os animais não humanos o que tu pode fazer é introduzir tentar introduzir certos elementos como sei lá comida vegana na escola e afins através de políticas públicas só que mesmo aí é difícil dever esse tipo de proposta sendo aplicada em massa porque a indústria da carne ela é subsidiada pelo governo então o governo lucra com aquilo ali tem gente que lucra com aquilo ali então se se eventualmente começar mais gente começar a virar vegana e vegetariana afins a menos seja realmente um montante gigantesco da população sempre vai ter a possibilidade de tu baixar o preço da carne as pessoas vão lá consomem carne consomem outros produtos de origem animal e segue o baile da exploração então é muito complicado unir esses dois mundos embora existem autores que estejam trabalhando pra isso por exemplo tem autores que já estão no reino do direito como é o caso da Eva Mayer que é uma pesquisadora holandesa que ela vai argumentar que animais não humanos tem o direito ao voto e ela tem um sistema lá de como votar os animais não humanos vão votar com a pata e tal que é baseado na representação da causa que melhor represente o animal não humano existiria uma série de partidos adicionais para animais não humanos e as melhores propostas que prezassem melhor pelos interesses dos animais não humanos seriam as vencedoras e seriam estabelecidas e tal mas a gente ainda tem um caminho longo nesse sentido especialmente aqui no Brasil especialmente o que está tendo em vista o governo que a gente tem hoje em dia que não se importa com os seres humanos então imagina a situação dos animais não humanos deixa eu ver eu vi que veio vieram comentários aqui deixa eu ver se tem a Katiele falou sobre a possibilidade do site ser feito pelo WordPress a Débora que pena Débora que tu perdeu parte da fala mas não tem nada de original que eu estou dizendo aqui quem mais para perguntas eu estou livre eu não sei quanto a professora Nina se o pessoal tem aula mas eu estou livre para falar enquanto a minha voz durar por conta do orântico Gabriela deixa eu te perguntar de novo sobre as referências que tu passou tu vai nos passar depois no grupo? eu anotei passo passo os livros do Niebert ali também passo o material da Eva Mayer que a Eva publicou recentemente um livro pela Oxford University Press que é específico sobre linguagem não humana e animais não humanos como agentes morais e acho que atualmente uma das coisas mais a Angelita também se manifestando ali oi Angelita uma das coisas mais fundamentais hoje em dia é a gente sair desse reino de percepção de que nós representamos animais não humanos colocar a gente como foco e não os animais não humanos até a ideia de zoópolis que tu trabalha ela é focada nos animais não humanos só que para vários autores ela não foi muito bem implementada e a partir do zoópolis se construiu um novo reino de visão dos animais não humanos enquanto sujeitos enquanto agentes então o fato é que existem vários grupos todo mundo viu o discurso do Joaquin Fenix quando ele ganhou o Oscar dizendo que olha eu estou aqui falando pelos seres que não tem vozes como assim que eles não tem vozes eles sempre tiveram vozes é a gente por ser totalmente especista que a gente nunca prestou atenção nas vozes deles tem um livro muito bom que é do autor o Jason Heerebaum que é Fear of the Animal Planet eu acho que esse é um dos melhores livros que a gente tem na nossa área que o Heerebaum ele vai basicamente vai listar todos os casos de animais não humanos se rebelando contra a opressão humana a gente não pode perceber os animais não humanos como ai eu estou tomando aqui venham me salvar não eles se indignam o cachorro morde de volta o Chile com aquela baleia que era usada no Sea World ela matou vários treinadores porque ela não queria ficar lá tem vários casos de elefantes tem um documentário na Netflix sobre aquele não vou lembrar o nome do 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 elefante que se rebelou no Havaí e acabou sendo morto num tiroteio na rua que é uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida que ele não queria ele não era um elefante que não queria aceitar o tratamento que ele estava recebendo no circo e atropelou palhaço atropelou treinador atropelou multidão matou gente e tal e daí o único jeito foram para pararem ele que descobriram foi terem 400 tiros em cima dele e é esse mesmo é o Tyke elefante outlaw exatamente obrigado Katia esse documentário ele é muito bom ele é super triste exatamente ele é indignante por causa do que ele e a gente precisa mudar a nossa percepção de sair da frente dos animais não humanos e pensar nos pensar enquanto aliados dos animais não humanos tanto é que nos últimos anos eu tenho eu não me considero um abolicionista eu eu me considero um colaboracionista eu colaboro com os animais não humanos eu estou lá para ajudar eles para dar apoio para eles eu não represento eles porque isso gera a percepção de que ainda gera a percepção de que o ser humano está no centro de tudo ainda mais na nossa na nossa área que quase todas as outras áreas envolve estrelismo envolve preocupação com com posições e com com fama e tal isso só pode ser ruim para os animais não humanos então o quanto a gente puder ficar na retaguarda e analisar o que os animais estão fazendo porque a própria Eva Mayer a essa altura fala sobre um ativismo não humano de animais não humanos que se recusam a sair de lugares que os seres humanos forçam eles a saírem de lá e tal a gente deveria prestar mais atenção em como os animais não humanos se comportam e pensar a partir disso o que é relevante para a causa deles que a causa é deles e não nós não sei se vai só um adendum que eu fiz aqui com relação a essa preocupação que a gente deveria ter com esses estudos que por enquanto por exemplo você pega os atores que a gente vem lendo Peter Singer pegar o Peter Singer o Peter Singer vai pegar e dizer que a libertação animal é uma paródia dos movimentos ele nem leva a sério e tal historicamente o Regan vai lá eu não estou falando aqui em direito para voto para animais não humanos porque não hoje o que mais se debate na área é representação política para animais não humanos então tem muita coisa defasada na área que a gente tem que deixar de lado e se focar no que vem e o que tem de novo e o que tem de novo está sendo excelente eu tenho contato com vários dos autores de ponta lá fora e é difícil se manter atualizado de tudo que vem sendo procurado se não me engano tem uma revista Animals and Politics que é ela é editada por um amigo meu o Guy Scott que ela também é voltada especificamente para questões políticas envolvidas animais não humanos e muitos textos que tem lá são são incríveis e não estão chegando aqui a gente precisa trazer esse material para cá e como eu mencionei no 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 vídeo para o IPA a gente tem que trazer esse material para cá mas contextualizando junto a nossa realidade não adianta a gente pegar e jogar todos esses autores aqui para o nosso reino e deixarem eles morrerem aqui ah eu não vou levar essa história devoto para animal não humano olha que bobagem isso não sei não não traz para o nosso contexto e a partir disso a gente cria uma defesa desses autores e dessas ideias Gabriel deixa eu te perguntar uma coisa a respeito do que tu estava falando ali que tu comentou e eu estava até pensando nisso durante a semana né o que o direito animal ele já se emancipou está se emancipando totalmente do direito ambiental e o que tu falavas ali sobre uma educação vegana ou uma educação abolicionista enfim me fez pensar também muito a respeito dessa questão de de termos né do de que termos utilizar tu acha que a gente também deveria separar por exemplo emancipar da educação ambiental para uma educação animalista tu acha que essa fragmentação ela seria importante no que diz respeito a gente ter um conceito para poder trabalhar como por exemplo a questão do veganismo né como você falou ali tipo até em restaurantes mesmo que a gente vai o pessoal fala tem lanches veganos e vegetarianos né o pessoal acaba ligando sempre muito veganismo a essa questão da alimentação tu acha que a gente deveria já iniciar esse processo de construção e separação da educação ambiental para a educação animalista ou tu acha que a gente estaria fragmentando um termo ou até mesmo como você falou ali da questão do veganismo de talvez ele não servir mais ele não ser mais usado porque o pessoal entre aspas né talvez não seria essa palavra usar estaria prostituindo assim o termo levando o termo mais para uma questão de modinha que é o que ao meu ver virou o veganismo hoje sim eu acho que desde a década de desde os anos oito desde oitenta e cinco se eu não me engano que foi com o livro do Clark The Status of Animals o veganismo do Instagram exatamente a Angelita colocou o ponto central ali existe uma preocupação de separar as duas coisas que não são meio ambiente e animais não humanos embora os animais não humanos vivam no meio ambiente e tal a gente deveria deixar as duas coisas separadas e existe um ponto forte e fraco sobre isso que eu já toco na sequência o fato é que o único jeito de manter os animais não humanos dentro de uma preocupação ambiental é através do biocentrismo e eu acho que a tese do biocentrismo ela é insustentável dificilmente alguém consegue fazer um argumento decente para que ali existem tentativas do Paul Taylor e afins mas eu não sei se ela é suficientemente razoável ali se eu não me engano foi em 87 ou 85 saiu um texto do eu não vou lembrar do primeiro nome dele do Sagoff a tradução do título dele é Direitos Animais e Ética Ambiental um casamento ruim e um divórcio rápido o nome do título do texto dele que é é uma análise de por que que os argumentos voltados para animais não humanos não funcionam no meio ambiente e vice-versa não dá certo e tal e a ideia de essa separação também tem um outro lado separar o meio ambiente de animais não humanos porque a gente a gente já percebe os próprios humanos como estando separados do mundo tipo a gente tá aqui é um meio urbano e tal mas a gente faz parte da natureza a gente só modificou o meio ao nosso redor então nessa toda essa separação meio ambiente urbano selvagem e tal isso aí é toda uma são outras falsas dicotomias que surgem para colocar o ser humano no centro de tudo de novo olha o que a gente fez aqui o marco chegava lá o ser humano é o único que vai lá e consegue alterar o meio ambiente de uma maneira o meio ambiente dessa maneira como a gente o faz obviamente outros animais não humanos conseguem alterar o meio ambiente mas não com 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 tanto eficácia e de uma maneira tão brutal que a gente o faz mas eles fazem isso também e nos separar desse meio ambiente gera problemas filosóficos graves porque olha se a gente está separado porque a gente tem que considerar o que está de fora e tal então já vira toda aquela questão de novo de representação eu vou me provocar por que? por pena e tal então eu sempre enfatizo essa questão de seres humanos enquanto animais e acho que nos perceber destituídos do meio natural também é errado porque olha a gente está numa crise ambiental exatamente porque a gente percebeu como donos da casa toda e deu no que deu então não tem como desvincular as duas coisas com relação ao veganismo e vegetarianismo essas distinções lá no Reino Unido quando você vai no mercado você pode pegar o produto vegano e o produto vegetariano produto vegano é o produto que não contém nada de origem animal produto vegetariano que contém leite e ovos tipo já está nos rótulos das coisas assim só que obviamente volta para o problema assim ok e produto vegano da onde? ah veio lá numa fábrica que é responsável pela matança de cavalos e tal então é vegano mesmo? não é então eu acho que chegou o ponto de a gente repensar esse termo vegano e encontrar alguma coisa melhor da mesma forma que eu acho que o termo animal não humano não é mais suficiente o termo animal ele já está tão culturalmente defasado que a gente teria o único jeito de fazer alguma coisa para a gente realmente usar esse termo adequadamente no sentido que ele deveria ser utilizado seria resetar toda a cultura humana isso não tem como fazer então a gente precisa de um termo melhor e é eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta mas são preocupações que eu também tenho aqui na tentativa de a gente evitar um problema a gente acaba criando outro como distinguir o meio ambiente dos direitos dos animais não humanos e por aí vai a minha preocupação eu fiquei pensando assim porque se a gente acaba separando tudo talvez vai vir aqueles que dizem assim não mas a gente estão colocando os animais no centro do universo como o homem se colocou aí vai vir relação animal natureza do que se eu pegar os artigos tem vários relação ser humano natureza relação homem natureza então só também por uma questão de termos assim pra gente na hora de defender por exemplo a tese no meu caso a gente tem o argumento que a banca não vai acabar questionando dizendo assim não mas não tem como fazer isso então por isso da minha preocupação mas respondeu perfeitamente a pergunta o Gabriel ótimo muito obrigada eu queria aproveitar eu queria aproveitar porque eu sei que o professor tem uma pergunta na lista que eu vou comentar rapidinho não sei se a Débora tu ainda está online me dá um ok aqui que daí eu respondo senão eu passo para as próximas e ter esperto voltar tá eu só vou responder rapidinho a questão da Débora que ela trouxe uma pergunta que eu estava discutindo isso outro dia e me interessa bastante eu já sei que eu antes de vocês que a Débora colocou a questão do veganizar que se eu podia fazer uma 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 ponderação sobre isso e realmente esse termo veganizar me dá ódio me dá asco porque eu porque ele me lembra o termo moralizar porque tu não não tu vai forçar alguém a a se preocupar com os animais não humanos não isso é uma coisa que surge subjetivamente tu pode apresentar os argumentos tu pode apresentar vídeo pra essa pessoa tudo que tu puder dar comida pra ela e tal mas em última instância parte do indivíduo então não existe fórmula pronta pra tu educar uma pessoa o que tu pode o que tu pode criar é um sistema de lavagem cerebral olha eu vou ter que forçar virar vegano nem isso tu poderia tu pode forçar alguém virar vegetariano óbvio pode mas vegano pensar os animais não humanos como sendo moralmente relevantes como a exploração não humana como sendo algo totalmente deplorável inaceitável isso não é algo que tu pode encaminhar a pessoa pra fazer esses questionamentos mas não é algo que tu possa forçar ela a perceber isso esse termo vegano eu não não me desce veganizar não me desce não funciona tem vários ativistas que usam isso e tal o que tu pode fazer é utilizar algumas ferramentas que não sejam especistas que aparentam ser eficientes que sejam contextualizáveis que sejam culturamente relevantes e a partir disso tu reza pra que essa pessoa repense a relação dela com os animais humanos às vezes tu tem sorte uma coisa que te me disseram antes é que eu nunca convenci e alguém ia virar vegano tipo com argumento e tal o que eu consegui é várias pessoas que tiveram contato comigo se tornaram veganas pelo modo como eu vivo a minha vida e pelo modo como eu me preocupo com os animais não humanos então em última instância tu pode largar livro pra pessoa pode publicar artigo e tal pode fazer o caso mas é como tu vive a tua vida que o meio segundo a qual tu vai em última instância ganhar as outras pessoas tanto é que eu fiz aquele comentário no vídeo do IPA lá dizendo que olha não tem como a gente pegar e dizer olha defendo os animais não humanos mas eu tomo leite não não é legal então o que a gente pode dar é o exemplo apresentar uns argumentos que sejam relevantes pras pessoas e torcer que isso seja suficiente mas um método um sistema que a gente possa aplicar eu sei que existem vários autores que agora eu não vou me lembrar tem o Matthew Ball o nome de um autor ele é especialista em veganização ele tem um livro específico sobre ativismo e tal e ele é um dos autores que eu bati muito em cima dele num artigo eu escrevi sobre panfletagem vegana que esses autores vão lá e pegam e enfiam um panfleto vegano na cara e dizem tu é vegano agora toma vai lá cuidar dos animais não funciona isso nunca vai funcionar porque não existe um trabalho de educação não existe um exemplo ali a ser dado é muito mais trabalhar com educação é um troço difícil porque é algo muito subjetivo e algo que envolve uma preocupação tão ampla tão multifacetada e tão crucial para os animais não humanos que exige um estudo adicional por isso que a gente pode encaminhar as pessoas para as melhores fontes possíveis e e por aí e é o su... e vai ter que ser o suficiente porque até o presente momento eu não sei de uma maneira melhor talvez alguém que trabalhe com o ativismo saiba mas ainda para mim é encontrar argumentos anti-especistas que sejam contextualmente aceitáveis para essa pessoa e torcer para que ela veja a luz se verificando não sei se eu respondi Débora espero que tenha satisfeita Angelita obrigado pela presença a gente vai voltar para a área pode seguir Andressa acho que era tua pergunta eu queria aproveitar que além de ti hoje a gente também tem o professor Daniel aí né e queria saber escutar um pouquinho ele como ele vê essa questão através da perspectiva ambiental de alteridade ecocentrismo biocentrismo dentro dessa perspectiva que a gente vive de uma sociedade de risco né e construção e o embate que o próprio Gabriel traz e a visão que o Gabriel traz sobre a temática que a gente está trabalhando aqui é até o silêncio o Daniel está meio que me preocupando aqui porque eu não sei se ver uma bomba aí na sequência dele para perguntar e tal e convidar o professor não obrigado obrigado pelo convite eu primeiro queria agradecer aí a oportunidade de ter a fala do Gabriel queria agradecer a Nina a oportunidade de estar aqui né enfim a Nina disse que é fã do Gabriel e eu sou fã dos dois então tem uma disputa aí Nina estou ganhando de você hein sou fã da Nina e sou fã do Gabriel então sou suspeito obrigado Andressa pela pergunta é sempre complexa essa questão eu também no doutorado eu procurei justamente a minha tese foi para tentar fazer um mapeamento dessas visões sobre a ética ambiental e cotejar com a própria ética animal para ver as possibilidades de conciliação ou tensionamento enfim e se eu puder contribuir agora muito rapidamente eu lembro que no âmbito do direito a gente tem uma discussão muito historicamente recente dos chamados direitos da natureza e eu acho muito curioso isso porque até do ponto de vista acadêmico eu vejo que muitas pessoas tem uma dificuldade de encaixe do discurso da narrativa dos direitos da natureza quer dizer na minha visão os direitos da natureza estão claramente muito mais alocados dentro de visões ligadas a um holismo metafísico ou ecocentrismo que propriamente visões biocêntricas enfim então isso é muito curioso e acho mais curioso ainda que veja que historicamente a ética animal é milenar pelo menos em algum sentido e a gente nunca conseguiu que o direito apercebesse até hoje quer dizer toda essa discussão do animal como sujeito do ponto de vista do direito ainda é um problema não há praticamente nenhum ordenamento jurídico de maneira muito clara essa questão do animal efetivamente como sujeito há alguns avanços aqui e ali mas uma coisa muito lenta historicamente esse debate da ética ambiental das posições ecocêntricas é bem mais bem mais recente eu diria pelo menos academicamente pega lá o Aldo Lio em 49 com a ética da terra e ele conseguiu irritar o direito quer dizer as constituições do Equador da Bolívia já falam em direitos da natureza e aí eu não sei o que o Gabriel pensa disso eu tenho uma opinião que talvez seja porque o discurso dos direitos da natureza é muito mais palatável porque ele não gera de imediato uma necessidade de alteração de condutas individuais assim direito da natureza a natureza é um ente meio que externo assim e tal tudo bem eu continuo a comer os animais e tal não tenho um grande problema nisso então assim acho que é muito curioso isso o próprio Gabriel estava dizendo que está trabalhando com a questão da legítima defesa na perspectiva ética me parece e aí o problema da relação da ética com o direito também em que medida o direito se comunica com a moral e com a ética por exemplo a legítima defesa no direito é muito restrita porque ele exige agressão injusta e nesse ponto o injusto é aquilo que viola o direito então por exemplo alguém que é um caso que inclusive está sendo analisado na Alemanha foi analisado recentemente invadiram uma fazenda de suínos alguns ativistas e alegaram estar em legítima defesa dos animais uma legítima defesa em favor de animais e aí o debate jurídico é esse quer dizer a fazenda de suínos desde que ela obedeça essas regras de criação de suínos ela não estaria praticando uma agressão injusta e outro debate no direito da legítima defesa é a questão de que a legítima defesa além de pressupor uma agressão injusta ela tem que ser em favor de alguém que detém o direito e aí a discussão novamente os animais numa visão conservadora não deteriam esse direito então assim isso é muito interessante esses dois lados quer dizer o primeiro lado que você levanta do tensionamento entre visões de ética ambiental com a ética animal e mais macro do próprio direito e a ética a ética é muito mais com horizontes muito mais largos que o direito o direito tem paredes mais fechadas para trabalhar essas categorias então é mais difícil mas obrigado eu queria só agradecer mesmo assim fico sempre muito feliz de ouvir o Gabriel e agora ainda mais né Gabriel a gente está se vendo né assim a gente sempre comunicou por e-mail e tal então é um prazer com a iniciativa parabenizo a Nina novamente pela belíssima iniciativa eu que agradeço muito para nós é uma honra muito grande a sua participação e tomara que esse seja o primeiro de muitos outros encontros porque como vai ser enriquecedor para a a nossa causa também né para as nossas pesquisas a gente conseguir fazer um debate tão frutífero cada um na sua casa eu acho que vai ser o futuro e isso sob esse ponto de vista é muito positivo porque é na filosofia eu acho que a gente vai encontrar as respostas e cabe a nós digamos que estamos também no direito tentar fazer essa interlocução de uma forma séria e aprofundada já que é muito complexa sob pena de nós sermos desacreditados né então aí a importância de juristas filósofos tão tão sérios tão qualificados como vocês né que vão nos ajudar eu aprendo muito 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 com o Gabriel no nosso grupo da pesquisa justamente porque ele tem todas essas leituras capazes de dar seriedade aquilo que a gente está falando para quem não é ativista ou quem não é animalista né e que de uma certa forma precisa entender e nos enxergar digamos assim dentro de um panorama científico e para avançar porque realmente eu acho que essa questão da ética animal animal como sujeito de direitos historicamente juridicamente caminha a passos muito lentos né a gente está quase que num ponto morto apesar de toda todo o avanço da filosofia então o que que está acontecendo qual é justamente talvez a fraqueza do discurso jurídico a simplicidade do discurso jurídico que a gente precisa justamente é com da complexidade que ele já possui né e aí envolve a questão da teoria do direito o que é um direito fundamental se essa teoria cabe para o direito para o animal né para a ética animal para o direito animal ou se a gente vai ter que rever até a questão deles terem direitos no sentido de que tem que ter um discurso coerente como o Gabriel trouxe alguns autores que desenvolvem né essa dúvida esse questionamento e tudo mais então são questões fundamentais quando eu vou falar uma teoria do direito animal não tem como eu não contrapor com uma teoria do direito ambiental ou com princípios animais em relação a princípios ambientais para poder falar uma teoria do direito animal né e nada disso a gente tem feito muito pouco no nós da academia então isso tudo precisa avançar né e aí eu conto com os nossos alunos com os nossos pesquisadores porque o que eu tenho notado é essa gente jovem né empolgada motivada com o direito animal e mais do que nunca a gente precisa justamente de pesquisadores e vocês são inspiração para nós né a minha turma a minha turma da graduação eu faço questão do Neval Gabriel porque os alunos do direito eles estão preocupados com o concurso público eles lerem os manuais muitas vezes eles não tiveram poucos professores assim digamos com o perfil do Gabriel que é um perfil de um acadêmico de um pesquisador de uma pessoa séria que vai a fundo daquilo que está que a gente vê o quanto ele tem conhecimento e quanto ele respira a filosofia animal a ética animal né e quanto essa inspiração é importante nos dias atuais para a gente não banalizar tudo aquilo que a gente faz né então eu fico muito feliz e muito obrigada pela participação obrigado pelo comentário Nina eu vou eu vou abordar rapidinho primeiro o que o o Daniel falou e na sequência eu volto para o o teu comentário o Daniel colocou a questão da da natureza e a questão dos direitos animais essa inquietação que o o o Aldo Leopold trouxe eventualmente daí depois o Calico refez toda a ideia ali do humano fortaleceu a ideia e depois o Paul Taylor e todos os outros biocentristas e autores voltados para essa posição da natureza acabaram reconstruindo no decorrer das últimas décadas acho que uma das uma das maneiras que é mais fácil a gente perceber por exemplo o direito atrelado ao meio ambiente uma preocupação voltada para o meio ambiente antes de uma preocupação voltada para os animais não humanos que a gente tem toda uma percepção idílica do que acontece no meio ambiente que a gente vê ele como sendo ah a gente vai perder tantas árvores é tão esteticamente aprazível aquilo ali é meio que está violando a algo que é subjetivamente bonito para mim enquanto a vida dos animais não humanos não é tão relevante assim para mim eu tenho que meio que eu não queria que aquele pé de pé amarelo fosse cortado e tal tão feio ali aquela rua sem o pé de pé amarelo mas agora o que acontece com com bois, galinhas, porcos dentro de um matador isso aí eu tenho que me infiltrar lá dentro eu tenho que entender o que está acontecendo lá dentro para eu me preocupar então tem meio que a nossa percepção dos animais não humanos ela ainda é muito estranha porque a gente vai se preocupar ah morreu o último rinoceronte preto e tal ok tá e quando só se preocupar com a morte do último rinoceronte preto quando o último dele morreu e tal agora todo mundo está ouvindo falar do pangolim ninguém sabia do tráfico do pangolim antes eu não sabia do tráfico do pangolim antes isso também é responsabilidade minha por não estar sabendo do que está acontecendo lá fora e tal então e a gente tem essas informações disponíveis não é algo que que esteja escondido tão aí e tal tem sites tem é maçante demais compreender tudo que está acontecendo com relação aos animais não humanos enquanto que a natureza que acontece no no meio ambiente parece ser mais compreensível quando alguém diz ah tantos campos de futebol foram desmatados semana passada ok eu sei o que é o tamanho do campo de futebol isso é preocupante tal preocupante porque foram 40 campos de futebol mas quando diz que nos últimos 5 minutos de fala 20 milhões de animais não mortos animais não humanos foram mortos isso é um número que é difícil de compreender e a gente pensar nossa responsabilidade com relação a isso é ainda mais inquietante então a pessoa tem uma tendência de fugir então é por isso que parece ser mais transferível uma preocupação ambiental primeiro do que depois de uma preocupação com os animais não humanos porque a gente consegue meio que tem uma relação meio histórica com o meio ambiente enquanto que os animais não humanos ela é mais a gente tem o cachorro e o gato aqui e tal e olha aqueles chineses malditos que estão comendo cachorro e gato lá a culpa tudo é deles ok mas todo mundo sabe que as últimas pandemias que aconteceram aí fora antes do covid-19 surgiram dentro de matadores de outros lugares então não é uma agora que tem esse conflito de culturas de aquilo ali não é pra comer aquilo ali é pra comer e tal que a gente vê como isso interfere na nossa vida daí teve eu postei esses tempos atrás no facebook uma enquete que fizeram se você soubesse que se você se tornasse vegetariano evitaria todas as possíveis pandemias futuras você se tornaria vegetariano se eu não me engano foi mais de 80% das pessoas que disseram que não não iam se tornar vegetariano então tá aí a seriedade que as pessoas a seriedade com que as pessoas percebem os animais não humanos é como comida e se tem uma percepção é aquela percepção bem de ah o último rinoceronte vamos fazer um abaixo-sinado pra parar a morte do pangolim e tal mas tá aí o resto e aqueles que estão diretamente envolvidos com eles não esses aí não por isso que acho que é mais fácil de perceber o meio ambiente como como mais aprazível é mais fácil tocar no meio ambiente primeiro porque não tem tanta responsabilidade envolvida quanto que pro animal não manda TV ali então não sei se eu toco não sei se eu consegui tocar nesse ponto do Daniel e com relação a legítima defesa eu tenho a vantagem de eu poder fazer falar sobre a legítima defesa dentro da filosofia e dentro da filosofia a gente trabalha com tudo que é coisa louca então e a visão da legítima defesa com que eu trabalho ela é bem diferente do que o pessoal trabalha no direito o que eu defendo é uma abordagem híbrida da legítima defesa que na filosofia tu tem duas razões pra te defender com violência de alguém tem as abordagens que são focadas nas razões do agressor o agressor agiu de tal maneira que faz com que a vítima ou um terceiro se manifeste em defesa dela e tu tem as razões próprias da vítima pra se defender de alguém que está atacando ela por exemplo a maioria da legislação da legislação por exemplo a legislação norte-americana ela é culpabilista ela se foca na culpa na intenção do agente de causar dano na outra pessoa ou se eleger de uma maneira a causar dano a outra pessoa e pra filosofia isso não é tão relevante não importa se tu quis ou não causar dano a outra pessoa e o que é importante é que está indo causar dano a ela e isso é o suficiente pra iniciar uma resposta que possa resultar em dano pro agressor tanto que a gente fala em dentro da filosofia existem várias distinções existe até o o o inocente culpável assim que a pessoa que sem saber está colaborando pra uma causa injusta que está matando outras pessoas por exemplo imagina que tu trabalha numa fábrica de arma tu é faxineiro numa fábrica de arma mas tem o teu trabalho importante lá e essas armas estão sendo utilizadas pra matar pra matar pessoas numa guerra injusta tu é moralmente responsável moralmente responsável por estar envolvido numa causa injusta então alguma coisa vai respingar em ti os filósofos não sabem exatamente o que mas algo vai acontecer então tem a filosofia que a gente traz algumas preocupações que estão além das preocupações legais relacionadas a legítima defesa o foco da minha tese é proporcionalidade e necessidade necessidade aparentemente a gente sabe que tem os animais não humanos importam moralmente violar os interesses deles por razões como eu queria comer eles eu queria matar eles porque é bonito ter uma cabeça na rinoceronte na parede do meu quarto não parecem ser justificativas suficientes para essa violação de interesses a questão é tu pode utilizar de violência pelos animais não humanos aí surge a questão da proporcionalidade ao meu ver a proporcionalidade vai surgir desse equilíbrio de interesses dos envolvidos de humanos e não humanos o interesse que tu vai violar do ser humano por exemplo o interesse em não ser alvejado por um tiro é mais é mais forte do que o interesse do não humano em não ser comido ou não ter a cabeça dele decepada então tu tem que fazer esse equilíbrio baseado em todos os fatores que eu comentei sofisticação cognitiva força dos interesses e tal isso gera um monte de questões na minha tese eu foquei eu me foquei eu tô me focando principalmente em caçadores de troféus porque eles são os casos mais obscenamente visíveis que aquilo ali que o cara tá fazendo é imoral o cara quer matar o o o o o o guinú ali porque ele quer ter uma cabeça de guinú na parede não tem injustificação é injustificável de todos os sentidos em sentidos possíveis e a partir daí a gente vai aumentando a dificuldade dos casos envolvidos olha uma vez que a gente tem o caso de alguém que quer caçar gorilas é justificável defender um gorila não no meu ver é mas a gente tem algumas considerações serem feitas e daí tipo ah e o pessoal que caça baleia porque baleia é a única fonte de alimento pra eles lá o pessoal no Alasca o que a gente faz com esses indivíduos é aceitável o que eles estão fazendo ou não sabendo que tipo as baleias são extremamente cognitivamente complexas gera mais problemas ah e o pessoal que trabalha dentro do matador tem isso então e a pessoa que compra esses produtos as questões vão ser empilhando assim então eu não consigo dar resposta pra todas mas eu trago uma uma problematização baseada nessa ideia de proporcionalidade necessidade que meio que se alguém do direito quiser ele pode pegar aquilo ali e dizer olha talvez tenha alguma utilidade pro que a gente tá fazendo ou não simplesmente dizer isso aqui é coisa da filosofia isso aqui nunca vai passar pro direito mas se for se for possível fazer um caso bem fundamentado de que animais não humanos tem direitos a gente tem que se preocupar o que que exatamente se segue disso e o que se segue disso é que direitos devem ser protegidos e como que tu vai proteger o direito de um ser humano com a utilização das forças armadas com a utilização da polícia porque é interessante como funciona o nosso direito de legítima defesa que basicamente diferentemente do que ocorre em outros lugares a gente transfere o nosso direito pra polícia pra ou pras forças armadas e eles nos nos protegem tanto que é muito mais difícil justificar o caso de legítima defesa aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos porque lá tu tem a Castle Dockham do Treino do Castelo que lá tu pode matar basicamente quase todo mundo que tu quiser quem tu quiser tão logo eles entrem na tua casa e tal então é difícil porque tem uma cultura legal diferente em como funcionam essas questões aqui e eu tô bastante ciente que provavelmente a minha proposta ela vai ser filosófica demais mas talvez alguém do direito vá lá e perceba que não olha se os direitos animais não humanos importam então alguma coisa deveria ser feito pra proteger eles de uma maneira mais contundente que é o que acontece com o ser humano se alguém for meter a mão em mim e a única maneira de eu evitar que a pessoa me agrida seja me defendendo parece ser óbvio que eu tenha tal direito tão logo eu não utilize uma força desproporcional ao fazer aquilo ali se uma pessoa por exemplo for me dar um empuão pra eu cair numa piscina e eu vou cair numa piscina e eu não queria cair nessa piscina eu não posso pegar e dar uma facada nessa pessoa pra evitar cair na piscina é completamente desproporcional mas existe um nível de proporcionalidade de dano aceitável a ser causado talvez empurrar essa pessoa de volta pra que eu não caia na piscina seja o suficiente pra parar aquela ação e justificar a minha utilização de violência e obviamente com relação aos animais não humanos a questão fica bem mais espinhosa mas eu acho que é uma discussão que a gente deveria já estar tendo porque ela vai nos trazer vai colocar no a gente no spotlight ele vai nos colocar na luz do que o debate olha é tão séria a coisa que esse pessoal a coisa que esse pessoal tá trazendo essa teoria de que o animais não humanos importa que até um direito a legítima defesa tá atrelado com aquilo ali porque isso manda uma mensagem muito forte pra quem não leva os animais não humanos a sério existe um livro chamado negros with guns negros armados foi o livro que deu origem ao partido das panteras negras nos Estados Unidos e nesse livro o autor vai dizer que no momento em que tu diz que alguém tem direito a se defender independente de como funciona essa legítima defesa tu evita derramamento de sangue porque tu impede que alguma pessoa vá lá e violente ela sem necessidade no momento em que negros começaram a pegar as armas você criou uma preocupação dos brancos ali de tipo opa eu não vou me mexer ali não vou fazer alguma coisa inaceitável ali e talvez o mesmo valha pra animais não humanos então bom é uma coisa que eu trago pro pessoal pensar eu espero que alguém pense eventualmente quando eu publicar essa tese é meio que um resumo muito pequeno de uma subsessão da minha tese isso não sei se eu cheguei a abordar o que tu queria que eu abordasse Daniel não perfeito cara perfeito sensacional eu acho um tema importantíssimo e é claro que eu vou estar ansioso pra ler e Gabriel se me permite posso fazer um nem pergunta é só uma dicas assim do Gabriel né Gabriel se fosse indicar pra alguém que já leu os autores tradicionais quer dizer Singer Reagan Francione leituras assim atuais que você recomendaria autores livros assim pelo menos uns dois ou três só pra de sugestão tua assim em português eu bato na tecla do ética a ética no ato de matar do Jeff McMahon porque é mas só um pouquinho Gabriel esse livro eu não tô conseguindo achar no que tu falou eu fui procurar não tem nem na Amazon nem no lugar nem eu levei anos pra conseguir esse livro ele saiu pela Edipro se eu não me engano de Porto Alegre em 2011 um professor de filosofia ali da 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 urgs eu conversei com o Jeff McMahon e tal lá na Inglaterra e ele ah eu soube que tem uma tradução do nosso do meu livro lá no Brasil mas ninguém fala desse livro aqui ele é um livro super denso ele aborda questões que são relevantes pra todo mundo que trabalha com a ética aplicada ele trabalha com eutanásia com aborto e com essa questão dos animais não humanos e ele inicia todo esse debate com relação aos animais não humanos e eu tenho ele se precisar o impresso pra fazer cópia e tal porque ele é literatura fundamental porque ele catapulta todos os outros autores pra uma preocupação com relação a essa sofisticação cognitiva dos animais não humanos em português esse é o livro que eu citaria junto com A Era da Empatia do Franz Deval porque A Era da Empatia vai nos trazer uma percepção diferenciada das capacidades do comportamento dos animais não humanos que é outro livro que está sempre esgotado eu não tenho ele em português há anos eu quero ele a última vez que eu vi esse livro em português estava a 350 reais no instante virtual que ele é um livro que o Deval ele basicamente defende que a gente tem que repensar a forma como a gente vê o ser humano historicamente tem pensado o ser humano de uma maneira muito negativa o ser humano é violento o ser humano é cruel e uma vez que a gente começa a perceber como os animais não humanos vivem e como se comportam a gente vai ver similaridades e a partir dessa similaridade se cria um caso com relação a preocupação com relação aos animais não humanos e eu acho que a ética da empatia é um dos melhores livros etológicos que a gente tem que trabalha com primatos superiores golfinhos elefantes símios menores e tal macacos lobos de uma maneira que seja interessante para complementar a área dessa análise com relação aos interesses dos animais não humanos porque uma coisa que eu tento bater em algum dos meus trabalhos é que interesses podem ser de três tipos vitais são aqueles interesses que são fundamentais para te continuar vivendo interesse em não sofrer interesse em continuidade existencial interesse em agir autonomamente interesse em liberdade interesses específicos específicos da espécie e isso é importante porque às vezes tem conflitos de espécies distintas e tu não percebe que os interesses não são os mesmos por exemplo pode ter sei lá tem alguns gerbilos e ratos que eles têm tipo se eles não se eles não fazem buraco se eles não cavocam eles se deprimem e acabam morrendo e tal então se por exemplo for criar um animal não humano dessa natureza tem que ter um espaço para ele fazer o buraquinho dele ali porque senão ele vai morrer ele vai sofrer que é uma coisa que por exemplo não tem com relação um gato um cachorro e tal e tu tem interesses específicos dos indivíduos também voltado para os animais não humanos por exemplo eu tenho três cachorros aqui em casa três cadelas duas delas morrem desesperadamente de medo elas tem um medo desesperado de trovão e rojão e fogos de artifício e tal e daí eu tenho que preparar caminhas para ela quando tem no jogo quando tem fim de ano e tal e uma delas não sente absolutamente nada com isso não se preocupa com aquilo ali então tu tem interesses distintos próprios indivíduos de uma própria espécie e a gente tem que levar isso sempre em consideração quando for pensar nos animais não humanos e o livro do Deval nos traz essas questões de uma maneira bastante ampla então acho que ele é ele é leitura indispensável daí em português eu citaria esses dois livros o do MacMahon e o do Deval como uma boa porta de entrada para essas questões mais atuais agora lá fora obviamente Zoópolis não tanto pela tese do Zoópolis mas a revolução não na área que o livro causou poucos autores se for ver lá fora levam a tese da comunidade não humana séria mas aquilo ali levantou uma provocação tão importante que surgiram várias e várias épocas sobre aquele tema então Zoópolis eu sempre citaria como referência eu citaria o trabalho do cadê o Alasdor Cochran Animal Rights Without Liberation e foi outro livro que ele ele pega o que o o Alasdor Cochran pega os escritos de Jeff McMahon ele aplica especificamente os animais não humanos e ele vai mais adiante com essas questões porque ele trabalha daí os interesses animais não humanos criados na pecuária os interesses dos animais não humanos utilizados em experimentação e tal e o material do Alasdor Cochran talvez seja o autor mais importante em ética entre espécie hoje em dia então tudo que ele estiver publicando vale a pena dar uma olhada mesmo se o pessoal discordar por exemplo ele tem toda a crítica ele defende que animais não humanos não tenham não tenham interesse em liberdade que eu acho que é uma questão que a gente deveria estar abordando mais seriamente que ele vai defender que o interesse de liberdade que a gente está falando em ser tirado da jaula e tal isso é uma confusão que a gente está tendo com o interesse em não sofrer uma vez que o animal não manda a jaula não está sofrendo então não tem nenhuma liberdade ali envolvida e tal liberdade tem mais a ver na visão dele com autonomia e e agora fazer um caso pela autonomia dos animais não humanos tem que passar pelo Wise tem que passar pelo Regan ali tem outras outras questões para ser analisadas e o e o e o Cochran passa por ali o trabalho da Eva Mayer que que está fazendo uma revolução com essa ideia de que animais não humanos são sujeitos políticos são agentes morais a gente tem que repensar a forma como eles como a gente pensa os animais não humanos ela tem um livro se eu não me engano é Animal Language que é especificamente sobre subjetividade de animais não humanos tem o trabalho do Josh Milburn que é ele não publicou nenhum livro ainda mas ele basicamente ele não tem uma discussão na área que ele não toque ele é amigo meu no Facebook ele é um autor super claro ele basicamente ele ele trabalha com tudo em ética entre espécies então não tem um livro que não esteja sendo publicado que ele não tenha lido que ele já não esteja escrevendo uma resenha então é bom a gente ter contato com esses autores e a gente esteja lendo também resenhas dos livros que estão sendo publicados lá fora porque geralmente as sessões de resenhas das revistas lá fora estão sempre abertas e são as as sessões mais visitadas do que os próprios artigos então é bom a gente saber o que está sendo publicado em termos de livros lá fora também tem os trabalhos desse ativista que é o Jason Hiribal que ele tem ele tem aquele livro que eu passei lá no grupo do GPDA sobre animais não humanos enquanto trabalhadores que ele recebeu essa tradução para o espanhol que é muito bom esse Fear of the Animal Planet que vai tratar os animais não humanos como sujeitos como criadores de um ativismo pelo próprio e o trabalho do John Hadley que o John Hadley ele vai trazer questões relacionadas essa questão da propriedade dos animais não humanos como portadores de direitos à propriedade animais não humanos como portadores de direitos à legítima defesa e tal ele também resume essas questões mais contemporâneas e tem daí esse livro Animal Property Rights se eu não me engano tem também o cara o Gary Comstock que ele publicou que ele publicou recentemente se eu não me engano um livro sobre esse caso que o Wise estava envolvido do chimpanzé do Jimmy lá em cima que é teve todos aqueles pareceres legais e que foram dados lá tem toda uma análise de filósofos e juristas que ele fez uma compilação que se eu não me engano é um livro chamado Animal Rights ou The Case for Chimp Rights uma coisa assim que eu também acho que vale muito a pena o pessoal ler é, eu diria essas seriam minhas sugestões e também ler algumas coisas mais do passado que o pessoal ignora tem muita coisa relevante lá no Fray que vale a pena trazer de volta questões de linguagem e tal o pessoal meio que deixou morrer mas que é relevante até saiu recentemente uma crítica tem um autor dizendo não vou me lembrar do nome dele mas ele é super famoso na área que ele vai defender que animais não humanos não são conscientes só seres humanos são conscientes que está gerando todo um debate lá fora de novo e tal e tem o trabalho da Elisa Autola que ela trabalha com maneiras de tu unir diferentes propostas biocentrismo direitos animais teorias ecofeministas ética do cuidado e tal relacionadas a animais não humanos também que faz uma síntese de tudo isso em defesa dos animais não humanos também é um trabalho que vale a pena conferir eu posso pegar depois fazer uma lista e postar ali no Facebook para o pessoal interessado e tal e para conferir às vezes tem até links para alguns desses livros não sei se isso ajuda um pouco e tal tem muita coisa saindo lá fora e tem esses jornais tem esses periódicos o Animals in Politics do Guy Scott e o Sentience Journal que deveriam ser referência para todo mundo que trabalha com isso esse jornal sobre a sentência especificamente para saber o que está se passando em termos de descobertas etológicas e fisiológicas relacionadas a animais não humanos e o Politics and Animals porque a Eva Mayer publica lá Tony Milligan também é um filósofo escocês que também publica lá direto muito bom é basicamente o jornal é basicamente o periódico em que o pessoal de ponta está publicando hoje em dia dá para a gente voltar para o Peter Singer dá para a gente voltar para o Tom Regan mas esses são autores que eles basicamente já disseram que tinham para dizer não tem mais nada ali tipo o Peter Singer já disse olha eu não vou ser vegana eu não quero isso e tal não é relevante para mim e tem limites do que a gente pode fazer com aquele trabalho desses autores e tal então eu acho que tem muita coisa saindo agora que dá para a gente aproveitar e trazer para cá de uma maneira que seja bem pioneira assim e útil para os animais não humanos ai muito obrigada sim eu acho que foi maravilhosa a palestra a conferência o nosso encontro né eu agradeço imensamente a todos e a todas e eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui se ninguém mais quiser fazer mais alguma ponderação então então muito obrigada um bom final de semana para vocês e que seja o primeiro de muitos encontros porque eu acho eu acho que está sendo muito produtivo esse encontro esse tipo de encontro esse modelo de debate de leituras e pesquisas né eu acho que está sendo bem produtivo tá certo fiquem bem tchau tchau fiquem em casa se puderem tchau obrigada pessoal obrigada tchau obrigada Nina obrigada Gabriel desculpa não tem mais nenhuma questão eu caí sem querer ali eu fui ver se tinha um perguntando ali nos comentários e acabei fechando a janelinha mas eu estava vendo se tem alguém algum comentário a mais ali se tem alguma questão que por mim eu também respondo tal se tiver mais algum algum assunto a ser tratado só tem uma voz não mana ali é a minha bom se é isso eu agradeço muito o pessoal que ficou aqui até o final todo mundo que comentou que fez perguntas desculpa se eu falei muito rápido e tal é bastante coisa para cobrir ou se não ficou muito claro podem sempre me mandar mensagem que eu tento responder isso da melhor maneira possível porque é um tema multifacetado então às vezes muita coisa acaba escapando da mente então repensar depois vale a pena porque daí talvez eu consiga trazer uma resposta mais completinha do que aquela que eu dei aqui então caso algum de vocês tenham mais perguntas depois podem sempre me mandar que eu estou aqui disponível para todo mundo especialmente para os não humanos eu queria agradecer eu com certeza vou acabar entrando em contato contigo Gabriel então porque eu estou lendo estou escrevendo e está muitas dúvidas estão surgindo na minha pesquisa e claro é difícil na academia porque a minha orientadora ela não é específica dessa área então ela foi orientando da Sônia foi orientada pela Sônia Felipe mas ela não é a área dela específica então assim ela vai me ajudando bastante vai me dando um caminho mas ela não tem essa visão animalista assim acho que isso é bem bem legal poder a gente poder ter essa troca eu sei bem como é que é meus orientadores de doutorado também não são da área então é mais difícil para a gente provar a nossa causa as nossas ideias para alguém que não é da área mas isso até é uma coisa muito boa porque daí força que a gente passa um polimento nos argumentos porque quando o autor é da área então meio que tipo fica meio é difícil assim é fácil assim pegar e trazer o argumento para eles então quando é um orientador é de outra área então vale a pena a gente pegar e fazer esse esforço a mais porque vale a pena para os animais é um exercício então tá eu agradeço muito obrigado pelas questões do Alesca e obrigado pelos comentários Nila eu faço uma cobrança tomara que tu continue com essa proposta que achei muito legal eu também eu estou gostando muito a gente também está no outro grupo GPD.com fazendo assim eu estou achando assim muito legal muito legal mesmo eu acho que eu não sei se nós vamos ter encontros pessoais tão intensos mesmo depois que acabar a pandemia porque assim está havendo bastante participação e eu não acho diferença estarmos cada um na sua casa do que no sentido do conhecimento da troca nesse contexto então tomara que a gente continue muito obrigada eu gostei bastante do formato achei excelente espero que realmente continue e pode contar comigo para a próxima e tal muito obrigada tá bom agradeço a todos e todas para aqui tem mais pessoal tchau tchau